meu deus, o telefone da minha mãe, meu deus alô? mamãe? alô? mamãe? alô? quem tá me ligando? não me usa o telefone? não, tô escutando nada oi, mamãe? meu deus, filho! eu não sei usar o telefone nunca, você pode me buscar? tá bom, meu amor, já vai tchau, beijo! beijo! eu não sei, gente, é muito difícil eu não sei nem desligar! pronto. obrigado, gente, chat me ajudou ai, deus do céu, muito bom, gente, agora esperar babó e chegar em casa pra me ligar e é isso, vou pular aqui na mesa, uuuuuh! uuuuuh! mamãe já tá vindo aproveita que ela tá calma, é, hoje ela tá com uma voz calma e pacífica, percebi, ela tá de bom humor hoje, mamãe vou falar que eu tive um pesadelo mentira, vou falar não, tadinha ah, vou falar sim, eu, hein, que palhaçada, vou, a mãe tem que estar presente vai deixar a criança tendo um pesadelo em casa sozinho ah, mamãe tive um pesadelo, sonhei que você morria, vou fazer um drama vou fazer o maior drama agora, deixou a criança sozinha em casa, não deveria ter deixado eu, hein? explora a casa, é que eu já conheço essa casa todinha, né? moro aqui, já ando de um lado para o outro abre a parte deixa eu abrir essa aqui também olha, o negócio de olhar as estrelas ui, acabei de quebrar, né, gente? nossa, acabei de quebrar o negócio mas eu sou criança, ninguém pode me parar, ninguém pode me impedir é sobre isso, tá tudo bem ok, olha, eu consigo pular lá para o primeiro andar, mas é perigoso, né? acho que eu vou falecer se eu fizer isso e se eu cair aqui na... gente, acho que eu não vou morrer ai, eu não consigo ai, eu queria pular ali, que a mãe tá demorando ui gente, que perigo e se eu descer por aqui? mamãe não chegou gente, será que eu desço? alô, conselho do telar? porque aqui dá um pezinho pra mim Nico, pelo amor de Deus deixa a cristal ver ih, gente, minha mãe me vê aqui eu vou falar que eu aprendi a descer ó, vou descer aqui, acho que não vai dar nada não meu Deus, eu fugi de casa eu fugi de casa vou fingir que eu não fugi ué, eu tô sozinho na rua eu posso conhecer a rua oi moço acho que mamãe vai brigar comigo gente, o que que eu faço? Nico fugiu, Nico correndo correndinho ai, que susto eu não sei atender o telefone não como é que eu faço? eu não sei abrir o telefone ai, meu p... abre alô? aonde você está? é, eu, eu, eu descobri uma maneira de... de vir pra fora da casa você está você está aonde, Nico? eu estou aqui no gramado de casa no gramado de casa? sim eu não saí mas cuidado eu pego o portão você vai me atopelar meu Deus do céu, filho você olha, ó tentadinho mãe, eu estou eu estou descobrindo o caminho eu vim que é de pique-esconde comigo mesmo e aí eu fugi como é que você saiu de casa? olha oi o senhor está saindo de casa como? eu escapei dá um beijo na mamãe oi, tudo bem mãe? mamãe, sua roupa está muito bonita então, meu amor mande um beijo pra mamãe eu, eu, meu bracinho ele não faz o que eu quero meu bracinho, as vezes não faz? por que não faz? não, mas eu vou te dar um bracinho aí, ó Hum, que delícia. Você não pulou a janela, não, né? Não. Com certeza. Eu? Não, vou ter que levar no médico, vai ter que dar uma injeção. Não, não, eu não pulei. Eu desci, tia, legal. Eu desci, eu não pulei. Ah, é? Sim. Tá bom, tá bom, meu amor. Você tá com fome, tá com sede? Eu não, eu quero ver os outros. Vamos lá ver as titias. Deixa eu ver pra pôr você aqui, ó. Vem cá. Eu não vou mais usar cadeirinha, eu sou criança grande. Esse tem cadeirinha aqui, ó. Tá aqui em cima a cadeirinha. Ah, tá aqui. Tá bom. Vou botar o cacentinho aqui na cadeirinha, ó. Tá bom? Tá bom. Esse carro é bem bonito. Bonita essa Barbie. Eu nunca tinha visto esse carro seu, é novo? Não, meu amor, mamãe tem esse carro desde antes de você nascer. E por que eu não conheço esse carro? Eu conhecia outro. Eu acho. Ué, a mamãe já te encontrou com esse carro já? Não, eu não, eu, eu... É porque eu acho que já busca as manhãs também, mamãe usa o carro de quatro portas. É, então é maior, esse aqui é pequenininho. Não conheço esse. É que a mamãe gosta de andar com esse, entendeu? Mas aí quando tá cheio de criança, vou ter que pegar um que cabe mais gente. É, eu até sei que a Melissa e o Bomânia tá em casa, mas também não estavam. Não estão, só não estão na escola. Ah, e por que eu não tô na escola? Porque você é muito neném, você é pra fete. Ah... Entendeu? Como é que você dormiu essa noite? Eu tive um pesadelo muito feio. O pesadelo que eu tive é... Você morria. Que isso, meu amor, por quê? Eu não lembro, tinha tiro. Meu Deus, que horror. É, foi horrível. É o desenho ali? Aham. Só tem carro rosa aqui. Só tem carro rosa aqui, a mamãe e as tias gostam de rosa. Deixa eu te descer. Meu Deus, já desceu. Oi. Oi, gente, tudo bem? Oi. Oi, gente. Eu achei uma escada escondida na minha casa. Eu saí pela escada. Que escada? Ele tava na rua. Eu não tava na rua. Como que ele tava na rua? Eu tava no gamado. É, no jardim de casa. Mas como é que ele saiu de dentro? Não sei. A não ser que ele tenha pulado pela sacada, eu não sei. Eu não pulei da sacada, não. Tinha uma escadinha. Fui descendo assim, pipipi. Pipipi. Descendo a escadinha, pipipi. Eu quero uma bicicleta rosa. Pega essa aqui, ó. Essa aí é muito grande. Vai ter que segurar ali do lado. Me segure. Meu Deus, segurei aqui essa. Segura. Meu Deus. Ei, meu Deus. Ah, meu pouquinho, filho. Eu tenho um pouquinho. Eu tô com dor. Tá com dor. Ele não tá com dor nas costinhas. Tá doendo minhas costas. Desce daqui, então. Eu não quero mandar, não. Tá doendo. A mamãe vai comprar uma pequenininha pra você. Tá bom. Eu fiquei com ferro na costa. Essa aí é muito grande pra você. O que a gente vai fazer hoje? Sabe o que eu queria? Eu quero fazer um show. Um show? Eu quero ser cantor. Quer ser cantor? Aquela tia tia lá é cantora. Ela já cantou pra você? Não, eu canto pra mim, tia. Não, não. Aquela que tá lá, ó. Depois do carro. Tia tia Selena. Eu vou lá, eu vou lá. Vou lá, lá. Vou lá, lá. Oi, Nico. Oi, tia Selena. Tava com saudade de você. Oi, me dá um abraço aqui, então. Seu gurizinho, cheio de fralda cagada. Oi, tia Selena. Eu quero ser cantor. Me falaram que você é cantora. Eu ensino pra você. Sabe a Sara Lara? Sim. A minha filha, eu que ensinei ela a cantar. Por isso que ela canta tão bem assim. Então me faz cantar. Faz, vamos lá que eu vou te dar uma olhinha. Amor, eu vou lá com o Nico, tá? Vai lá. Oi, quem é você? Oi, Nico. Eu sou o Dylan. Ah, eu lembro de você, tio. Desculpa, que minha memória às vezes é ruim. Tá bom? Como você tá? Você tá bem? É que eu tenho cérebro de criança. Aí, às vezes, a criança esquece. É verdade. É. Se apresenta pra ele, tia. Oi, eu sou o Nico. Não, ele sabe. Eu sou o Dylan. Prazer, viu? Sou namorado da de tia Selena. Ah, vocês podem ter um Nico também. Ah, eu quero ter um Nico. Ele é tão fofinho. É, ele é muito fofo. O problema é conseguir eu matar a Lara, entendeu? E se vocês pegarem e me levarem, eu virar filho de vocês? Nossa, Nico, mas eu acho... Tá. Mas eu acho isso muito complicado. Como que sua mamãe vai ficar? Você já pensou nisso? É que tudo na vida tem preço. É só você dar dinheiro pra ela. Mas eu acho que ela me mata se eu perguntar se você tem um preço, Nico. Ela te ama incondicionalmente. Você conhece isso? Amor, incondicional. É de passar no cabelo, condicionador. É. Isso mesmo, entendeu? Exatamente. Ai, como ele é inteligente, né, amor? Olha como ele é fofo. Sim, é muito fofo. Então, Nico. Tá. O que eu ia falar pra você? Sabe o que você pode fazer? Ao invés disso, você pode pedir pra sua mamãe pra eu ser sua madrinha, entendeu? Já é bem parecido com mãe. Ah, tá bom. Porque você não tem madrinha ainda, entendeu? Eu não tenho? Não. E ela falou que ela não ia dar pra ninguém porque os outros filhos dela também não tem madrinha, entendeu? Eu achei isso muito injusto, sabia? Tá bom. Então, eu vou falar com ela. Agora ela tá meditando. Mas, ó, você não pode falar que fui eu que falei, senão ela vai ficar brava. Tá. Faz uma... Uma sugestão. Sugestão. Esse aqui comigo. Sugestão. Sugestão. Vou fazer. Tá bom. Eu vou lá, tá? Vai lá, eu vou lá. Beijo. Tchau, tchau, Nico. Tchau, tio Dylan. Vamos lá, Nico. Sua mãe foi dar uma meditada. O que você quer fazer hoje? Ô, gente, já tô com a voz, ó. Aqui minha voz. É que vocês estão achando que não tô, matou, ó. Eu quero aprender a cantar. Ai. Então, vamos. Que música você gosta? Qual que é o seu estilo musical? A mamãe tá toda torta. Que isso? Parece que é uma docista. Ela tá meditando. É assim mesmo. Ô, Nico. Oi. Ó. Vou te ensinar a cantar, tá? Tá bom. Vou pegar o microfone aqui no carro aqui. Pera aí. Tá. Tá vendo na minha mão aqui o microfone? Eu tô vendo. Esse aqui eu chamo de Mike. É um apelido carinhoso, tá ligado? Mike? É, Mike. Aí. Eu quero chamar o meu de Tiffany. Pode ser, não tem problema. Tá bom. Ó, tô botando aqui na sua boca, entendeu? Aí o que você tem que fazer? Isso aqui é um aparelho... Eu cantei. Nico, que lindo o seu agudo. Pareceu da titia. É. Eu tenho uma música que eu ouço muito. Que é da MC Melody. Fale bem ou fale mal? Fale bem ou fale mal. Isso, é bem essa que a Sarinha gosta de cantar. Eu também gosto. Eu tive uma ideia genial, Nico. Eu acho que a gente podia fazer tipo uma duplinha sertaneja, vocês dois, sabe? Tem que pensar no nome. É, é, é... Daria muito dinheiro. É, é, é... Nico e Sarah Lara. Hum, Sarah, Nico e Lara. O que tu acha? Eu acho que fica mais empoderado. Mas, aí parece que é três pessoas. Que é Sarah, o Nico e a Lara. Cadê as duas? Só tem numa. Hum, você tem um ponto. Hum, Lara, Nico. Nico e Lara. Sarah, Nico. Lara... Ficou feio? Ficou feio isso. Ai, essa é a parte que tem que fazer brainstorming, que é mais difícil, entendeu? Você tem que fazer o quê? Estômago? Brainstorming. É uma palavra em inglês, porque eu sou afluente. E eu recomendo você também estudar inglês, Nico, porque os maiores cantores, assim, eles acabam fazendo essa educação linguística pra eles poderem meio que expandir a carreira, sabe? Pra poder cantar outras línguas e cantar em outros países e fazer shows internacionais, entendeu? Então, é importante você aprender a falar inglês por conta disso, entendeu? Aí eu estudei inglês pra isso, entendeu? Pra minha carreira. Mas eu quero cantar K-pop, então eu tenho que estudar K-pop. K-pop é japonês? É K-pop. Eu tenho que falar a língua do K-pop. K-pop é coreano, né? É... Ela é descendente, entendeu? Ela pode te ensinar a falar coreano pra você cantar K-pop, entendeu? Sim, mas eu já aprendi com a Melody. Anda. A Melody canta K-pop? Não, ela sabe fazer agudo, que eu aprendi. Isso, mas eu sou melhor que a Melody nos agudos, né? Não sei se tu sabe. Cadê? Tá. Eu vou cantar, então... É... Meu Deus, tem certeza. Tia, você não ganha dinheiro com isso, não, né? Ganho, eu sou milionária. Impossível. Como assim, Niko? Ô tia, doeu o meu ouvido. Não, mas é porque... É que é o seguinte, o que acontece? Eu tô cantando aqui puramente, entendeu? Quando eu tô com o Mike na mão... Vou pegar ele aqui. Ai, que filho, microfone em inglês. A mágica acontece, entendeu? Entendi. Você conhece o WC no Beat? Não sei quem é. Depois você pesquisa aí no seu YouTube, WC no Beat. Tem várias músicas dele, entendeu? Ele queria ser meu empresário, você acredita? Sério? Aham, e aí ele falou pra mim assim, que se eu botar autotune fica bom, entendeu? Ah, então ele falou mesmo pra ela. Então eu quero cantar com autotune. É isso, Nico, é isso. Esse é o segredo, entendeu? E tipo assim, pra ser artista, você não precisa ter a melhor voz. Tudo bem que eu tenho, mas você não precisa ter a melhor voz. Bota o microfone na minha boca. Pega aqui, gatinho. Obrigado, eu vou... Oi, tia, deixa eu cantar pra você. Eu vou usar o microfone, peraí. Olá, meu nome é Nico. Eu sou bonito demais. Eu vou cantar a música certa. O falsete do meu pai. Ai, Cristal, não bate em mim. Ai, Cristal, não bate em mim. Meu Deus, eu tenho essa criança traumatizada. Sucesso de cidadão. Filho, ele fez essa música com o... Filho, o tor... Oh, mãe, a criança do papai fala... Não bate em mim, não bate em mim. O papai fala isso? Eu acho melhor eu guardar isso aqui da caixa. Eu já venho aqui, gente. Acho que ele sonhou, pode ter sido um sonho. É, filho, foi um sonho ótimo. Ah, foi um sonho? Eu tenho muitos sonhos, eu já sonhei que a mamãe morria. É, exatamente, ele sonhou que eu morri, você acredita? Ai, meu Deus do céu, tem que levar na terapia infantil. O que é isso? Vai falar com uma tia que vai conversar contigo e falar sobre as coisas, entendeu? Pode ser, Anitta. A Anitta acho que não trabalha assim, meu amor. Ela fala com as pessoas. Ela fala... Eu tô um pouco só aqui, meu amor. Ela fala com as pessoas. Sim, ela fala. Eu sempre vejo ela falando. Ela fala até em várias línguas. Fala mesmo. Tia Tietchan dá um beijinho. Não pode, pode pegar a bactéria. Ah, tá bom. Ok. Mas eu usei. Então assim, eu usei. Um abraço, gente, um abraço. Um abraço pode, mas não beija não que dá baba. Beijinho assim pode, seu. Beijinho assim pode, seu. Um abraço pode. Um cheiro. Meu Deus. Eu descobri que eu não gosto de beijo. Mãe também não, meu amor. Fica com gosto de baba e fica com cheiro ruim. Então respeita, ok? Por favor, não deixa ninguém me beijar. Tá bom. Mas a gente vai te proteger, tá bom? Eu tenho nojo. Tá bom. Ah, ele é muito fofinho. Fica passando a mão na minha cabeça e babando minha cara. Não gosto. Não, realmente é muito nojento. Milita mesmo. Mas você é tão fofinho. É que é difícil não querer beijar você. Você é muito lindo. Pitico da vida. Não pode apertar. Obrigada. Sabe o que eu ia fazer? Eu quis no hospital botar a band-aid da Hello Kitty. Lindo. Band-aid da Hello Kitty? Vamos lá então. Sim. Você já viu que o forno da titia Jade já tá um pouco mais quentinho? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Ali ó. Olha. Ah. Tá com quantos? Quantos? Tamanho de uma framboesa. Framboesa? Sim. Uma frutinha. Eu comi framboesa ontem. Então eu vou comer essa barriga. Meu Deus. Não, assim. Meu Deus, já era o bebê. Não. O neném tá do tamanho de uma framboesa. Se você pega a framboezinha que você comeu na mão, é do mesmo tamanho. Mas... É muito pequenininho. Mas não é a frutinha. E quando aquecer, ele vai virar uma fruta grande? Sim. Todo mundo vai poder comer ele. Não. Não, é só uma... É assim que funciona, meu amor. É só do tamanho. É só do tamanho, entendeu? Tipo, o que pode ser... Não, acho que não existe uma fruta do seu tamanho, né? Uma jaca bem grande. Uma jaca. Você é o tamanho de uma jaca. Mas não quer dizer que a gente vai comer você. Eu não gosto de jaca. Eu tenho nojo de jaca. Ai, jaca é tão feia, gente. Pode ser uma abóbora. É tão feia. Uma abóbora bonita. É do Halloween. Isso. Uma grandona lá nos Estados Unidos. Tem umas bem grandes. Nossa, mas jaca é bom. Deu água na boca agora. Nossa, só o cheiro já me dá enjoo. Ai, que delícia. O Bomanie me ensinou a viada. Que é assim, jaca, jaca, jaca gay. O Bomanie te ensinou isso? O Bomanie me ensinou. Meu mãe. Meu Deus do céu, meu amor. Seu irmão, olha. E quando é que eu vou pegar o adesivo da Hello Kitty no hospital, mamãe? Eu coloquei do lado da minha barriga quando eu me machuquei. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai trabalhar, tá? Beijo. Tchau. Até já já. Tchau, eu quero trabalhar. Você trabalha com o quê? Ah, com muitas coisas, viu? A gente tá vendo a atualização da lista lá da concessionária dos carros que vai sair. Então me dá o carro. Meu Deus do céu. Vamos lá no hospital pegar o seu band-aid e depois a gente vai na concessionária. Tá bom, vamos lá. Beijo. Beijo. Vem, meu amor. Vamo lá. Você quer um band-aid da Hello Kitty. Mas você tá dodói? Não, mas é que eu acho bonito. Tá bom. Então vamos lá pedir uma vez da Hello Kitty pra você então. Depois você quer na concessionária, é isso? Sim, eu quero um carro. Pegou um carro? Eu quero, eu nunca ganhei nada. Você é muito chiquinho pra ter carro. Mas não posso ter nada pra andar? Ah? Não. Você é muito nenenzinho. O que é Kitty Little? Pequenininho. Ah. Muito. Você já assistiu aquele filme Galinho Kitty Little? Eu não, eu nunca vi. Nunca viu? Não. É que é um galinho bem pequenininho. Eu já vi o Stuart Little. Stuart Little. Stuart Little. É tipo isso. Entendeu? Eu, eu, eu... A mãe entrou no Marroco e não fez saída. Eu quero que a tia Serena seja a minha madrinha pra ela me ensinar a cantar. Então, vocês são madrinha? Sim. Madrinha, madrinha do quê? Madrinha de música ou madrinha de criação? Eu não sei. Eu quero que ela cuide de mim. Ela foi a tia que você mais gostou? Eu gosto dela. Você gosta dela? Sim. Então, ó, seus irmãos não tem madrinha nem padrinho também. Então, o que você acha de você escolher? Eu gosto. Você pode escolher uma tia e um titio. É titio, eu não conheço muito. Eu conheço tio Andrew. Quem é esse? É o namorado da Selena. Andrew? Não é Andrew? Dylan. Ah, é a mesma coisa. Filho, você... Vamos escolher uma titia, então, por hora. Pode ser? Sim. E a Selena? Pode ser. Vamos primeiro falar com seu pai, então. Pra ver se ele tá de ok com isso. Pode ser? Tá. Ele tá onde? Seu pai tá... Tá dormindo, eu acho, viu? Então, primeiro, eu vou pegar desse. Vamos ali, pegar... Mas você... Será que não se machucou caindo da... 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 Da sacada? Não, não. Agora você quer um bandente? Não, não. Não? Eu tô... Eu tô ótimo. Tô sem nenhum machucado. Pode olhar meu corpinho. Não tem nada. Hum... Vamos ali pegar um bandente. A gente vai ter que pedir pro... Pro doutor... É só pra ficar bonito. Ah, pra ficar bonito. Mas você quer botar onde? Eu quero botar... No meu dedo e também na minha testa. Na testa, amor? Sim. Porque eu fico parecendo um cantor de K-Pop. Na testa? Sim. Mas os dois da Hello Kitty? Sim. Tá bom. Vamos lá pegar então pra botar na testa. Esse garoto vai ser um sucesso, Cris. O que eu tô te falando? Eu vou mesmo. E já é um sucesso. Eu quero ter a carreira igual a da Anitta. Só que a diferença é que eu vou ser o melhor cantor do mundo. Nossa, meu amor. Sonhando alto. Que? Sonhando alto, mamãe, amor. Ah, achei que tava falando que eu tava exagerando. Não. Adorei. Tem que sonhar alto mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Você quer ser cantor então? Sim. Legal. Então você cantor então com adesivo de Hello Kitty na cara. Um band-aid. Sim. Sobe aqui pra eu falar contigo, meu amor. É o engrilo. É o engrilo. O Rogério aqui, ó. O Rogério é um homem de poucas palavras. Mas se você explicar pra ele que você quer um adesivo da Hello Kitty, ele vai entender. Rogério, Rogério, Rogério. Jaca, 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 jaca gay. Brincadeira. Eu queria que você colasse um adesivo da Hello Kitty na minha testa. Então... Ele tá, ele tá calado. Normal, ele tá processando. Ele tá processando. Ele entendeu, ele entendeu. Ó aí, ó. Ele te dando aí. Pra mim, tá danada. Mas tudo bem. Ah, agora deu. Deu, 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 deu. Deu sim, obrigado. Obrigado. Deixa a mamãe colocar, vem cá. Obrigado. Por que não tem cabelo? Acontece. Eu acho que você não tem cabelo, meu amor. Vem cá, aqui, mamãe, se eu botar... Quando a idade tá chegando, acontece. Vai, tá? O... O nome disse é calvície. Mas não é. O... Onde você quer? O na perna? Isso aqui? É isso aí. E na... E na testa. Nico? É... É aí sim, é isso. E na testa também. Tem certeza? Eu tenho certeza. Aqui embaixo do cabelinho, assim, ou bem no meio da testa? Bem no meio da testa. Ah, é uma coisa bem chamativa. Isso. E aqui, ó. Isso. Ah, agora ficou lindo. É como se fosse um terceiro olho. Lindo. Maravilhoso. Obrigado. Agora você tem que aprender a dançar. Você quer exibir agora? Porque todo kpopper tem que saber dançar, Nico. Eu... Eu sei dançar. Vamos lá na concessionária? Vamos lá. Ou que é na praça? Onde você quer exibir o seu... Pode ir na... Onde... Onde tiver gente. Vamos lá ver se a gente tá concessionária, então. É aqui, meu amor. Eu acho que a minha primeira música pode ser a Jaca Gay. Não. Isso aí não. Por que não? Porque a mamãe não gostou disso aí. Mas foi o Mamãe que falou essa. Ele pode falar. Não, não, não. Eu tive uma ideia, patroa. E se transformar essa letra em coreano? Ninguém vai entender o que tá sendo falado e vai ser uma coisa conceitual. Meu Deus do céu. Pode ser. Por que as pessoas no kpopper hoje em dia eles cantam tudo sem saber o que tá sendo falado na música, entendeu? Né, Nico? É verdade. Tem vocês ali, gente? Se for, serve esse papo. Tá maluca? Valeu, Nico. Olha o que vocês botam no negócio. Tão doido. Não interessa. Tu achou meu carro bonito, Nico? É bonito, mas vocês tem uns carros muito pequenos. Sério? Tu acha? Eu acho. Só dá uma pessoa e meia. Ah, mas eu tenho um carro depois, se tu quiser ver que cabe várias coisas. Ah. E um ônibus. Posso dar cadeirinha, botar o cintinho? Sim. Pronto. Pronto. Vamos lá agora na concessionária. Filho, tem que ser uma música, assim. Você quer fazer uma música? Sim. Meu Deus. O cachorro latindo ali, ó. Ali fora o cachorro, tá vendo? Eu vi. É bonitinho. Tava ali na esquina. É. Olha, olha, olha. Tá seguindo o carro ele, né? Meu Deus. É... Tem que fazer uma música, filho. Tipo uma galinha pintadinha. Um negócio assim, sabe? Tá vendo? Mas aí não viraliza. Não viraliza? Não. O Bamani falou pra mim que tem que ser uma coisa que funcione no Instagram. E pra funcionar, tem que ter duplo sentido. Meu Deus do céu, nada disso. Tem que fazer uma música, a gente faz uma música infantil. Tá bem. Entendeu? Sim. Uma galinha pintadinha e o galo cororocó. Cororocó? Ah, eu gostei desse nome. O corocó. Gostou? Ah, cororocó. Corocó. Cororocó. A galinha pintadinha e o carijó o nome do galo. A gente pode fazer um corococó. É carijó. Corococó. 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 Olha aí, eu descei de... Olha, eu descei de... Quanto caro, né? Olha, quanta gente. Deixa eu engordar o carro aqui. Aqui também é rosa. É rosa, mamãe gosta de rosa. É, amor. Aqui, ó. Aqui, amor. Oi, tem um adesivo da Hello Kitty na minha testa. Vocês estão vendo? Oi, oi. Oi, oi. Deixa eu ver, vira pra cá. Ai, que bonito. É rosa. É bonito mesmo, hein? E aí, é a primeira vez que eu te vejo. Você conheceu o Nico ainda? Você não me conhecia? Ainda não. Não. Então perdeu uma aparição. Perdeu o quê? Uma aparição. Uma aparição? Como assim, filhão? Eu sou um evento. Ah. Um evento. Sim. Entendi. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Coral, prazer. Coraco, não é nome. Qual é o seu nome? Coral mesmo. Tem que tocar, isso é nome de cor. Quê? Coral não é nome de gente, é nome de cor. Como assim? Como assim, nome de cor? Coral, co-coral. Onde você precisa disso, filhão? O Bomani. Meu Deus, seu irmão tá te ensinando muitas coisas, né? Sim. Muitas coisas esquisitas. E o quê que é isso no seu braço? Tem um homem no seu braço. Tem um homem no seu braço? Tem um homem no seu braço? Tem, tem um homem no seu braço. Como assim? É um povo, não é? É um povo. Ah, tá. Ah, achei que é um homem, tá? Pra mim, parece um homem. Parece um homem? É. É um povo. É um pouquinho diferenciado. Mamãe, o Bomani falou que às vezes eu tenho que mentir pras pessoas. Eu tô fazendo errado, né? Como assim é um homem? Tá muito bonito o seu nome. Tá bom? Ô, Nico, pergunta o do titio com a faixa aí, ó. Qual é o seu nome? Eu sou o Ethan. Ah, não. Esse aqui que é o da faixa. E o seu? O meu é Marcio Rich. Mas pode me chamar de M&M. Até porque eu não consigo falar o outro nome, né? Exatamente. Chegamos no Marcio mesmo. Não é Marcio, é Marcos. Ah, é que a dicção dele tá ruim, né? Fazer fonoaudiólogo. Você tem cara de rapper? Criança, olha. Você é rap? Você é rap, tio? Não, só estilo mesmo. Estilo de rap. Sabe quem você só cantou? Maravilha. Canta uma aí pra nós então. Tá, eu vou cantar. Cadê o microfone? Tem que ser com o microfone. Olha só, olha assim. Niko, aquela música que você cantou? Não. Olha a música. Aquela parte do papai e da mamãe? Não, aquela parte não, meu amor. Mas foi eu que criei a música. Até aquela parte tá ótima. Mas chegou naquela parte, não dá. Tá bom. Tá bom? O microfone tá aqui? Até aquela... Meu Deus do céu. Até aquela parte só. Fecha. Jaca, 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 jaca gay. Jaca, 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 jaca gay. Eu sou o Nico. Eu sou neném. Eu grito, não me bate. Igual o meu pai faz também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pronto. É uma... É tipo... Isso é tudo lúdico, entendeu, gente? É lúdico. Sim, entendeu? Vai ter que fazer uma outra música, meu amor. Mas eu só sei... Olha, mamãe, criança, tem cabecinha pequena. A gente não consegue fazer muitas coisas. É uma coisa. E aí depois a gente vai aprendendo. Tia Selena te ajuda a compor uma música mais família. Tá. Uma música família. A Melissa me ensinou hoje. A Melissa me ensinou hoje. Calma, Fili. Fala devagar, meu amor. Fala devagar, meu amor. Fala devagar, meu amor. Bota o microfone aqui que eu vou cantar de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o mic, olha o mic. Você é pobre, eu não gosto de você. Se você tiver dinheiro, você vai ser meu amigo. Não rima essa mesmo. A Melissa. Não, filho, não, isso não é legal. Ai, meu Deus do céu, você tá andando muito com seus irmãos, viu? Mas eles são meus irmãos, como eu vou andar com eles? É, mamãe vai ter... Quem te ensinou isso? Foi a Melissa? Foi. Não, a mamãe não gostou disso aí, não. Oi, boa noite. Hello. Boa noite. Quem são vocês? Oi, Nico. Felicite. Sou a Nath. Felicidade. Felicidades? Felicidade. Só traz certeza. O seu nome é Felicidade? Não, é negativo. Não, meu apelido é Felicidade. Mas você tá com a cara triste. Não tô, não. Tô muito bem. E você, cabelo banco? Tô meio um pouquinho triste. Sou a Nath. Tá triste por quê? Tá triste, Felicidade? Nem um pouquinho. Ah, tá. Tá sim, ela tá triste. Não tô, não. Por que eu estaria triste? Porque ela ganhou o pé na bunda, sim. Ah, eu ganhei o pé na bunda? A mamãe fez isso com o papai, mas ela dorme com ele, então não tem. Meu Deus, Nico! Meu Deus. Mamãe não dorme com o papai, meu Deus. É que ele tem muitos sonhos, gente. Ele sonha muito. Ué, mas eu às vezes durmo no meio de vocês. É que o papai tava ajudando a mamãe, porque você chora muito de noite. Essa parte você não conta pras pessoas, né? Eu choro, mas é que eu sou neném, neném chora. É, a noite inteira. Sim. Isso você não conta. Só a parte que a mamãe tá dormindo com o papai, né? Sim. Ô, tia que foi largada, deixa eu te falar um negócio. Eu não fui largada, não. Não foi? Não. Não? Eu que larguei. Então, é que às vezes... Meu pai disse isso. Ai, meu Deus. Um pé na bunda pode ser algo que vai fazer você evoluir. Você pode falar isso? Eu tentei falar do seu tio Jim. Númedo muito. Que é irmão do seu pai, inclusive. Seu pai falou algo assim... Você é irmão do meu pai? Não. Meu pai. Ela namorava o irmão do seu pai. Seu tio Jim. É. O Dylan. Não, o Jim. Meu Deus, não. Dylan da titia Selena. É que todo mundo tem nome igual aqui, eu não sei. Igual o meu amor. Um é Dylan e o outro é o Jim. Mas tem tanta letra no alfabeto, por que não botou Deus? Boa pergunta, viu? Tem mesmo. Tu já sabe falar alfabeto? Eu sei, vou falar pra você. Eu vou comer seu bolo. Meu Deus. O que é isso, gente? Gente, essa criança... Da onde essa criança tá tirando isso? Eu tô aprendendo muita coisa. Onde você tá aprendendo isso? É o Bomani. É no TikTok, né? Ele passa muito tempo comigo conversando. Ele falou pra mim que nas redes sociais, se você ficar famoso, você tem tudo. Ah, ele tá te falando isso? Sim. Muito interessante. Eu vou ter uma conversa com seus dois irmãos, viu? Melissa e Bomani. Eles não estão ensinando nada de bom. Vocês estão encrencando seus irmãos. Não, mas eles têm que me ensinar as coisas mesmo. Coisa boa, né? Não coisa ruim. Mas isso é coisa boa. Não é não. Tá. Eu quero sair pra beber. Que isso? Meu Deus. Eu vi no TikTok que as pessoas mais legais são as que saem pra beber com os amigos. Mas eles são adultos. Eu vou te dar leite. Isso aqui é leite. Beber muito leite. É, aí dá pra beber leite. Então vamos todo mundo beber leite. Meu Deus. Outro leite da mamãe, só você. Mamãe, pega minha mamadeira. Eu vou dar pra todo mundo aqui. Olha, eu pulo, viu? Eu acho que eles não vão querer, meu amor. Vocês querem, não querem, pová? Não, tô bem, tô bem. A gente tá bem. Tá bem de boa, é. Eu vou pegar só uma delas pra você tomar. Não, não, não. Calma, calma, calma. Eu quero todo mundo bebendo leite da mamãe. Olha só. Pera aí, gente. Tá um segundo. Olha só. Você se comporte? Não tem criança pra brincar comigo. Não tem criança mesmo pra brincar com você. Pera aí. Vem cá. Não, a gente também tem todos esses modelos. Não vai ter como fazer nada com isso aí. Eu quero tomar leitinho. Eu tô com fome. Deixa o homem pegar esse leite aqui. Você não pode oferecer leite da mamãe pra todo mundo. É só seu. Tá bem, mas você mesmo falou que a gente tem que aprender a dividir. Mas o leite não. Pera aqui, meu amor. Então é só meu. Pera aí. Beber duas vezes aqui. Pegou? Pegou? Eu decidi beber outra coisa. Mamãe não tá vendo. É beber a dois. Ah. Pronto. Aí, ó. Pegou? Eu peguei, mamãe tá indo. Não tá indo, amor. Desse jeito... Desse jeito aqui, ó. Tá muito a pensar, mamãe? Ele tá em segurança. Agora foi. Aqui, ó. É, foi? Foi. Com a maior caráter de segurança. Com a maior caráter de segurança. É bonitinho. É bom. Oh. Ah, eu tô tomando leitinho. Oh, coisa fofa. Tá gostoso, ó. Tá muito bom. Oh, meu Deus. Nossa, ele tem muita fome, né? Tem... meu deus, amor meu deus gente, tá... é bom, é bom é uma delícia, não é? é muito bom ai, ai, ai o leicinho gudando a minha mão ah não ai é só minha capinha de celular segura ele, meu amor se você quiser tomar mais tarde tá bom? tá bom tudo bem ó vamos passear de novo rapidinho vamos vamos, mas eu tô gostando de ficar com as pessoas aqui tá gostando? sim, elas são legais vamos lá na casa da mamãe já voltamos aqui então tá bom dá um tchau pros titios tchau gente foi muito bom conhecer vocês um prazer é nosso tchau 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 Você sabe fazer registro? Registro? Posso fazer, se for do que eu estou fazendo Deixa eu falar no lado, pera aí Gente, tem alguém que sabe fazer registro que possa me ajudar aqui? A Cátia está indo lá no nosso lugar Eu vou atender ela, mas eu precisava que alguém fizesse registro Isso, vou tomar um atleta de valor Tá Aham, estou indo lá Meu Deus, cadê meu corpo, gente, nesse carro? Meu Deus Gente, cadê eu? Vamos olhar rapidinho, meu amor Eu estou no chão Ai, que bom Tá bom, mamãe E você gostou do pessoal da concessionária? Eu gostei, vocês são legais São legais, né? Sim Você tem mais alguma música que você saiba aí, para poder avaliar essa música antes? Você cantar para as pessoas? Eu tenho umas músicas muito boas É? Deixa eu cantar uma para a mãe É, eu vou pegar o microfone Mamãe Mamãe e papai terminaram Mas eles dormem juntos Então não terminaram Não terminaram, não Meu Deus Você fica botando no microfone Filho, essa Ele está no banquinho, sai? Canta Não Vou aqui Aqui na frente Ah, tá Filho, canta para assistir essa música Você ganhou de presente esse microfone aí? Eu ganhei, ó Vou cantar para vocês É da Xuxa? É, eu vou cantar para vocês A minha mãe e meu pai não estão mais juntos Mas eles dormem juntos Então eu não sei Meu pai e minha mãe Eles dormem juntos Mas eu não sei se eles estão juntos Porque eles só dormem juntos Ah Gostei? Amei É fique ou é verídico? É verídico É verídico Verídico? É baseado em fatos reais Você faz suas produções de música assim, é baseado em fatos reais? Sim Estou um pouco passada As mãozinhas dele, gotasuras da Titia Oi, gente Eu queria guardar meu leitinho, mas eu não consigo Cadê o leitinho? Ah, já sim A Titia também queria guardar água de coco, mas não consegue Mas para a gente, você está perfeitinha É Então tá bom, tudo bem É só para você mesmo A Titia também está com uma sensação de que está segurando água de coco no celular Ah, é verdade Eu, com a glória de Deus, hoje eu não estou, entendeu? É só uma sensação, entendi É Você quer ficar aqui com ele, mãe? Fico Mostra para ele a ponte, mas não chega perto da água É, tem que tomar cuidado com a ponte Cadê? Pode mostrar para ele aqui dentro, acho que nunca viu aqui Ah lá Vem lá com a sua mãe Aqui dentro, meu amor, a Titia Mar vai te mostrar Ó Olha que bonito Que bonito Que bonita essa bota, eu quero usar Você viu? Que chique Você viu essa bota? Eu quero, achei bonita É muito bonita É linda, né? Aqui tem nossa cozinha A sua casa é muito rica Ó Ó, é aqui a sala Muito bonita A gente veio fofocar aqui A gente veio assistir um filme aqui, ó Uma linda sala Na televisão Ó, vem cá Olha Nicole, amiga Vamos lá em cima, vem lá em cima, vem cá Obrigado chat, botei bem-vindo aqui, foi Eu quero ver Olha Sobe lá com ela Vem cá, cuidado Olha Gente, que chique Legal, né? O sete não, meu Deus, falei errado Ó, vem também o fof aqui, ó Amor, amor não Meu Deus do céu, eu tô falando tudo errado O meu nome é Nico, se você esqueceu Oi Nico Vem cá, vem cá Olha que chique esse quarto aqui Cadê? Olha lá, vai lá ver a cabeça Olha aqui, tem até um quadro da cidade aqui, super contemporâneo, olha Que chique esse quadro Né? É muito lindo Olha aqui ó, aqui a gente pode, no dia que a Anitta vier pra cidade, que eu vou conversar com ela pra ver se ela vem Tá Aí aqui você pode deitar pra... pra... deitar aqui na terapia, daí no caso aqui É, é a Lau, é ali ó Legal Aí você pode deitar aqui e a Anitta vai te atender, entendeu? Aí você... olha tem até um quadro de um cara aqui carregando um saco de não sei o quê Isso aí é bem contemporâneo Esse homem é o Carlos Carlos? Quem que é Carlos? É o homem da concessionária Ah não, é Marcos, é Marcos Mas eu não acho que ele é parecido com o Marcos Eu achei parecido sim, ele tem o olho com o fundo banco e o Marcos também É, realmente você tem um ponto Aqui ó, vamos na varanda, olha que fresquinho que é aqui E tem até uma árvore da Coreia, olha Tu gosta de Kpop? Ó, é Sakura, né? É, árvore de Sakura Ela é muito linda Ó, lá do outro lado da ponte também tem, ó Lá do outro lado Tem outra Uhum Meu Deus É Dá pra tirar uma foto ali naquela ponte ali ó E fica a árvore no fundo É que é na ponte Que é na ponte? Sim Tá, então vamos lá, mas não pode se jogar É Mas por que eu faço isso? Tem que tomar muito cuidado ali Não sei Não, não se jogar, mas de você ir andando devagar pra não tropeçar e sair, entendeu? É que as crianças às vezes não tem tanto... Hum... Equilíbrio, sabe? Eu sou uma criança muito esperta Tá bom Tá vendo? Então vamos lá É só andar devagarzinho que daí não tropeça É Passa por essa porta aqui ó Vai lá, vai lá Ai, é tão bonitinho aqui Aqui é muito bonito É... Olha lá, dá pra tirar uma foto aqui ó Tira uma foto minha Tira Não chega mais perto da árvore Mas eu acho que o close é bem aqui ó Assim tá, o close é aqui, Nico ó É Aqui, aí tipo assim, sabe? Assim? Aí você faz uma pose bonita Deixa eu ver se eu consigo passar uma pose pra ele Deixa eu pensar uma pose Pera aí, na realidade a tua tia moscou Pera aí, na realidade a tua tia moscou Assim ó, assim É Deixa eu ver Tem que salvar o número dele É 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 De novo Qual que é o seu número? Você lembra, Nico? Eu posso ver, peraí. Pronto. Tira a foto. Foi. Foi? Foi. Deixa eu ver meu número. Vem, passa pra te chamar. Onde eu vejo meu número? No celular? Deixa eu ver. Vê se tem um papelzinho aqui, ó. É... No seu bolso? Hum. É... F11, nesse bolso aqui que tá escrito F11 aqui. Ah, tem vários números. Eu não sei ler, mas... Peraí, deixa eu ver, então. Vê se é esse aqui. Passport. Não, é... Telefone. Telefone mesmo. Ah, tá escrito telefone. Zéu, nove, um... Dois, zéu, oito. Tudo que eu vou fazer tá errado. Tudo que eu faço... Como é que é? Fala de novo. Zéu, nove, um... Dois, zéu, oito. Vê se chegou a mensagem. Chegou, chegou, hein? Aí você pode guardar no bolso F11 de novo. Obrigado. Eu quero sair. Vou te mandar essa foto aqui, ó. Eu quero sair. Vê se você acha que ficou legal. Deixa eu ver. Te mandei também. Se você não gostou, pode ser sincero, tá? Eu gostei. É bonita. Ficou bonita, tia mãe. Ficou bonita. Eu gostei. Gostei sim. Qual que é essa música nova? Eu... Que música? Você não tem uma música nova? Eu tenho muitas, mas mamãe falou pra eu não cantar mais. Aquela que você cantou pra mim ali agora, era a que você desceu do carro? É, era a música, era a música, era a música sim. Ah, mamãe tá vindo, não posso. Oi. Oi, boa noite. Bom dia, meu amor, o que vocês estão fazendo? Tava tirando foto. Quê? Tinha foto minha. E sabe onde eu vou postar? Meu Deus, oi, meu Deus. No meu Instagram. Você é Instagram? Mentira, não tenho. Peraí, meu amor. Oi. A mamãe tá muito ocupada com papai. Ela é uma mulher de negócios. Ela tá muito ocupada. Ela finge que eles terminaram, mas é mentira. É mentira? Eu acho que é. Porque a pessoa pega e dorme junto. Nunca vi isso. Isso não é término. Pra mim, eu vi, eu vi no filme da Bela e a Fera. Quando termina, cada um vai pra um lado. Oi? Explico. Eu vi no filme da Bela e a Fera. Quando termina, cada um vai pra um lado. Meu amor, o que você não conta no Instagram? É, mas a Bela e a Fera terminaram, gente? É, teve uma cena assim, que ela corre, que ele corre assim, que ela corre e ele vai atrás. Isso aqui, ele amava ela. Aí, quando não separa é porque ama. Quando separa, não ama. É verdade. Mas, às vezes, na vida, a gente precisa de um tempo pra respirar também, sabe? Isso é mentira. Por quê? Porque quando você tem um tempo, você pode acabar conhecendo outra pessoa. Você tem um ponto. Mas, você não acha que quando você realmente é uma pessoa, você não vai olhar para as outras? Eu nunca amei ninguém, não sei. É, muito novo pra isso, né? Nem sabe o que é amor. Mas, eu imagino que sim. Vou cantar de novo. Vai. Vocês são minhas tias e eu sou o neném. Eu quero comer uma berinjela também. Awww. Essa é música muito fofa. Não é? Essa eu gostei. Essa eu gostei, meu amor. Tá bom. Vou cantar outra agora. Nem pegando. Peraí, vou botar o mais. Pega o mais. Eu amo minha mãe. Mas minha mãe é muito confusa. Ela não sabe se ama o papai. E não sabe se ama na curva. A curva. A curva. Não sabe se ama o papai na curva. Na curva do carro. Eu acho que é lúdico. É tipo algo poético, sabe? É assim mesmo. Gente, olha só. Eu sou criança. Eu pego palavras e eu misturo o que eu acho bonito. A curva é bonito. A curva é bonito. A curva é bonita. A curva é bonita. A mamãe não sabe se ama o papai, é isso? É porque você fala que não ama, mas dorme com ele. Não, a mamãe ama o papai. Mas você disse pra mim que vocês terminaram. Mas não amou e desiste. Não. Não. Porque se você deixa uma pessoa ir embora, é porque você não ama ela. Não, mas ele não foi embora. Ele vai. Não, não vai embora não, amor. Que isso? Ele disse pra mim. É discípulo de Melissa e Bomani? Que? Meu Deus. Peraí. Meu Deus. Ele disse pra mim que vai embora. Vem cá, vem cá, que eu vou te falar um negócio. Ó. Será que ele tava falando pra comprar pão? Não sei, ele falou que ia embora. Não, mas é que, ó. O amor, ele é algo que nem sempre é só sobre romance, entendeu? Então, tipo, por mais que eles não estejam juntos, eles se amam. Porque eles têm uma história juntos. Eles têm você, entendeu? E, tipo, por mais que às vezes pareça difícil você amar alguma pessoa, ainda assim você tem um resquício de amor ali, entendeu? Tipo, eu tenho uma filha com o John. O John, tipo assim, eu achava que eu não amava ele. Mas eu amo ele como o pai da minha filha, entendeu? Mas não pra casar, enfim. Entendeu? E quando você sabe que você ama alguém? Como eu vou saber isso? Você vai sentir. Boa pergunta. Profunda. Você vai sentir no seu coraçãozinho. Entendi. É. Seu coraçãozinho vai te dar um sinal. É. Um sinal? Igual do Wi-Fi? Tipo, isso. Ah. Tipo, uma notificação. Ah, entendi. Entendeu? Como já dizia a música, amor é amor, romance é romance. Meu Deus. Eu não conheço essa. Não, melhor não, meu amor. É só assim a música. Amor é amor, romance é romance. Romance é romance. É. Música linda. Amor é amor, romance é romance. O romance da minha mãe na curva do meu pai E eu gosto dele juntos como uma bengala do vovô Meu Deus do céu, amor. Tá linda, amor. Você parece seu pai compondo música, você é igualzinho. Que espaço. Seu pai também tem um dom pra compor música, sabia? Mas eu sei fazer rima também, é porque agora eu não quero. Muito bem. E você mesma falou pra mim, você me ensinou Você só pode fazer aquilo que você quer Quando eu quiser rimar, eu vou rimar Claro, amor, tem que rimar mesmo Eu quero pular o rio Isso infelizmente não vai estar podendo, né? Mas como eu posso nadar? Eu quero nadar com adulto Aqui, ó, rima Pei, 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 pei Faz assim, ó, dança assim, ó Olha aqui, olha que negócio É que você dança muito rápido É difícil pra mim Ó, você vai dançar nove vezes, Nico Tá, tá, tá Nove passinhos O passinho da Han Assim, ó Pera aí, meu amor Vai Han, o passinho da Han 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 O passinho da Han Han Eu vou pegar a Han e jogar Meu Deus, eu vou jogar a Han Agora a Han vai pular Vai, Han Eu gosto de Han Com fritas Han Han Han, Han, Han Eu vou andar e ir embora Han Han Yo E vai jogar sal na Han Yo Mas não pode Han Han, dois, jogar sal Não, mas é que no caso a gente é hater de Han O que é isso? Ai, mas não pode Não? Luiz Amel O que é hater? Luiz Amel não pode O que é hater? O que é hater? Vai te comer? Eu quero comer um hater Nossa, não, é tipo É Deixa eu pensar Eu quero provar um hater Eu vou falar com mamãe Calma, calma, calma Não, mamãe Eu quero comer um hater Nico, peraí Deixa eu pensar melhor Vem cá, vem cá Mamãe Nico, hater Mamãe É o contrário da pessoa que ama, entendeu? Ai, então eu não quero comer um hater, não Tipo, se uma pessoa que ama é uma lover Uma pessoa que odeia é hater, entendeu? Tipo, uma pessoa que, sei lá Você vai cantar uma música e a pessoa não gosta da música Ah Ela é hater, é porque a gente já tem muito medo de Han, entendeu? Entendi Entendeu? Legal Mas eu vou te dar um presente, peraí Tá bom Gente, eu tô com um pouquinho de fome Peraí que eu vou te dar, ver O que eu tenho aqui, peraí Você Oi Só tem um bolo de chocolate, posso dar pra ele? Não, bolo de chocolate não Dá aí alguma coisa pra ele? Tá, tá Ô Nico, o que você tá com vontade de comer? A gente vai ali na cozinha fazer pra você Eu quero comer um hater Meu Deus Ainda? Mas A gente já tinha comido esse negócio Eu tô brincando Eu queria ver essa cara de vocês Eu quero comer um bolinho Tá Ó Aqui o presente, você vai pegar esse aqui Sempre que você quiser cantar Eu vou deixar ele na sua fraldinha guardada aqui Tá vendo? Tá Aí você vai pegar assim, ó Tá, me explica Aí sempre que você quiser cantar Você pega na sua fraldinha o Mike, entendeu? Tá bom? É, Mike Tá, já anotei Obrigada Ó, esse 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 Mike aqui É o Mike da Titi É o Mike muito especial, tá? Tá bom Eu já fiz vários shows com ele Então significa muito pra mim Tá? Usa com sabedoria Vou lá pegar teu bolo Obrigada Eu vou usar com sabedoria Tá bom Boa Senta aí Senta aí Senta aí pra esperar Tá, peraí Não sei se sentar não, gente Entendi Entendeu? Eu não quero sentar não Que eu tô deitado já Eu quero ficar em pé Eu fiquei muito tempo sentada Eu quero ficar em pé um pouquinho Ah, então tá bom A tia Selena A tia Selena faz um bolinho gostoso Eu posso andar aqui embaixo na areia, não? Não, não pode não Cuidado, tá? Porque senão aí se você for muito ali Você tropece Ah, tá bom Vou ficar aqui E aí ele é fundo É, eu queria saber, mas tá bem É Já fiz Oi Olha aqui Eu trouxe É porque assim, ó Como eu não sei se a sua mãe deixa eu te dar bolo A gente tem que contar pra ela Porque se eu der e não puder Ela vai brigar comigo Mas eu trouxe uma Peraí, vou perguntar Trouxe uma uvinha sem caroço Eu fiz um pãozinho pra você Tá bem E uma aguinha pra você tomar Vou comer, obrigado É aí Ó, tem uma surpresa Peraí Que surpresa Ó Sua mãe deixou, hein? Bolo O bolo de chocolate Ai, eu amo o bolo Aham Ai, o bolo é muito gostoso Bem delice É delice Bem delice Eu gostei dessa árvore Peraí Ó, pegou da prauda Que lindo Agora eu vou cantar Lindo Gente Tem gente no mundo que morre Mas eu não quero morrer Eu sou criança E tenho muito o que aprender Oh, essa é muito fofa, Nico Essa foi beauty Sim Se botar uma pontinha em Choros Fica tudo Sim Ai, beauty E o que é Choros? Eu vou ter que chorar na música? Peraí, eu vou chorar então Não, não, não Não Não, não chora Não precisa Ah, tá Ó, o que vai acontecer? Choros É o refrão, entendeu? E a ponta é o que liga o refrão A resto da música Mô Deixa eu te falar Fale Mamãe Vai precisar resolver uma coisa no trabalho? Aqui atrás da casa É Aí a titia Jade Aquela que tá com o nenenzinho na barriga, sabe? Tem Ela vai cuidar de você um pouquinho, tá bom? Tá bem Talvez ela tenha que te colocar pra dormir Tá bom? Se a minha mãe demorar muito Tá bom Tá bom, meu amor? Tudo bem Jade, se tiver que a trancada lá em casa Você pode botar ele pra dormir ali em cima daí, tá? Tá bom Aí, meu amor Você se comporta, tá bom? Tá bom Se você precisar de comida Você pede pra sua titia, tá bom? Tá bom Jade Te amo, meu amor Te amo, mãe Ajuda o Dilana tá lá na mecânica Lá tem bastante gente pra ele cantar Beijo Tchau, mamãe Isso, leva pra ele pra ver as pessoas Te amo, tá, meu amor Que ele gosta Te amo, tchau Beijo, Niko É pra levar pra dormir lá Ele não consegue abrir, né? A hora que ele quiser É Ele tem chave? Mas pode trazer ele que tá dormindo ali em cima da cama ali Depois eu levo ele pra casa Ah, pode ser Tá bom? Tá bom Beijo, meu amor Se comporta Beijo 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 Beijo, Niko Te amo Você vai embora também? Eu vou Todo mundo vai trabalhar, tá bom? Mas, ó Você vai lá na mecânica Você pode até pedir pro titio e o Dilana Te ensinar Como é que faz lá pra trabalhar Ganhar o dinheiro, tá bom? Tá bom Aí você vai ficar lá com eles, tá bom? Tchau 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 Quer você já comeu uva? Eu já comi uva, bolo, água Você quer uva? Eu? Não, eu comi já Comeu? Sim Eu? Mas eu vou querer Eu posso dar pra você, eu tenho aqui Você tem uva? Tenho Quantas? Quatro, você quer uma? Não, não precisa não Eu tenho um monte que uma menina me deu Ah A gente vai ficar parada aqui? Não Você quer fazer o que? Você quer ir lá na mecânica? Eu quero Tá, então peraí Peraí Eu posso ir lá pegar o carro na nossa garagem? Vem É uma bonita aqui, né? Eu achei bem lindo E a casa, achou de milhões? Eu amei Muitique Achei até mais bonita que a minha Mentira Ai, mas aquela casa da sua é muito de milhões Você acha? Sim Ó, deixa eu ver Vem cá que vai pegar um carro aqui pra gente Tá Quer ir de Fusca? Eu quero De Fusca? Tá Vamos lá na outra, Nico Vem cá, Catitia Vamos Ah Vem pra cá Vem pra cá Mas você já Em cima do carro? Perigo Vamos correr Vamos Aonde? Eu corro muito rápido Você tem muita energia Eu tenho a força do Homem-Aranha Olha que casa bonita É bonita Nossa, acho que eu nunca tinha reparado Nossa, olha uma varanda Achei chique Também Achei chique Parece a casa das meninas cereias Olha que enorme Nossa É enorme Aqui tem outra casa Essa aqui é a casa onde eu durmo Tá escrito Hells Angel Tá bom Ó, vou pegar o Fusca Eu vou ver só Tá Eu vou pegar o Fusca E vou lá na mecânica Deixa eu só ver se o Fusca Tá tudo certo Que lindo esse carro É legal, né É diferente Bora Vamos Eu não sei Depois a gente pode fazer o que? Tirar uma foto sua em cima dessa prancha Eu quero Vamos lá então Ui Odeio Que lindo esse carro Esse carro é uma gracinha Isso é muito lindo Vai na velocidade da luz, ó É bem rápido Ele avançou o sinal Você viu? Eu vi Eu não gosto muito de farol vermelho E faz perder tempo O tempo da minha vida é precioso Mas o certo é parar Eu só tô passando Por quê? Porque não tem ninguém na rua Mas o certo é a gente respeitar o farol vermelho Agora quem tem esses carros aqui é mais movimentado A gente já vai respeitar Ah, tá bom Mas é que assim Esse Fusca tem desenho de fogo de velocidade Aí ele não gosta O carro não gosta de parar no farol Ó, aqui na frente Tá gostando E tá verde Então eu vou passar Então modinho É Ó Vamos entrar aqui Vamos Vamos entrar de uma forma clandestina Na mecânica Aqui por trás Ah Eu quero subir essa escada Ah, mas eu não sei onde é isso não Eu vou subir ali Se tiver bicho Eu posso te levar lá em cima no colinho Aí a gente vê o que tem lá dentro Eu vou perguntar pro tio Dylan Pode subir lá em cima Tá bom Ah, a gente podia colocar uma buzina nova no Fusca E você escolher, né? Eu gosto Olá Vamos escolher uma buzina no Fusca? Olá Oi, tudo bem? Eu gostei dessa camisa Obrigado Vamos mudar a buzina? Qual é o seu nome? Meu nome é Nico E o seu? É, é Manoel Manoel Foi pro céu Isso mesmo Olá Nossa Mandamos pro céu Pois é Manoel, dê a sua risadinha aí Qual é o seu nome? Oi, gente Oi 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 Qual é o nome de vocês? Você é Felicidade Oi Eita Isso Eu sei que você é o Uriel Meu é o Uriel Juan Você é o Uriel? Uriel Ah, eu pego Eu aprendi a rimar do nada Eu vou fazer uma rima pra você Você tá com o microfone? Quer que a tia segura? Eu peguei meu Mickey E aí, Nico? E aí, Jade? Uriel Seu nome rima com urina também Meu Deus Uriel Uriel Você é muito bonito também Uriel Uriel Você tem cara de pastel É o que eu fiz Eu peguei isso Ai, gente Eu peguei isso É o que eu fiz Lindo, Nico Lindo Lindo Talentoso Quem mais quer que eu faça uma música? A gente tem que levar ele lá no palco da tarde É Manoel É Manoel Quem é Manoel? Esse aqui do lado O de banheiro Ah, é você com a blusa bonita É que meu cérebro é pequenininho Eu esqueço Ai, que lindo Quase que é Pai Manoel Foi pro céu Comeu pastel Manoel É o Manoel Manoel Você é muito Legal Obrigado Pô, legal Acho que ia falar bonito Agora Bonita é eu É o Dilan aqui? Eu Vamos fazer pro Dilan Pera aí Dilan, Dilan, Dilan Você parece um Fígado Dilan, Dilan, Dilan Você tem cheiro de freezer Cheiro de freezer Obrigada, você cantou igual a Anitta É Eu acho que isso vai ser melhor Ah, pati a Jade Pati a Jade Eu quero Pati a Jade É o show das poderadas O nome dela é Jade Mas na verdade ela é Comadre Jade, Jade, Jade Ela dança sensual Às vezes ela gosta De subir em cima do degrau Calma, gente Ué, gente Achou que eu ia falar o quê? Vamos lá É uma criança É porque ele quer subir lá dos degraus Ah, tá Ai, que susto É agora Acabou Agora na cabecinha Não consegue pensar Tô impressionado Tô impressionado Ainda bem que eu não sou humilde Exatamente Se você acredita em você Todo mundo acredita Ah, tá vendo? Isso aí, gostei Tudo começa a partir do seu coração, né? Sim Gostei da frase Se eu acredito que eu canto bem Então eu canto Quem fala o contrário É burro e pobre Então eu acredito que eu sou o mecânico mais lindo Dessa cidade Você pode ir Não, você pode ir Não, você pode ir Não, você pode ir Não, você pode ir É isso É isso Falou tudo, Nico É isso aí Gente, sabe o que eu queria fazer? Eu queria nadar Ixi Sabe nadar? Eu não sei nadar Mas vocês são adultos E vocês seguram eu Gente, eu vou Boia também Eu vou dar uma meditada aqui rapidinho, tá? Minha mãe meditou Ficou toda torta Cuidado Meu Deus Quem é isso? Ela ficou torta? É, é dizer que Quando você entra No nível de meditação muito forte Seu corpo fica torto Que medo, cara Sim Nossa, agora eu fiquei preocupada Acabei de voltar De uma meditação de 10 minutos Eita Oi Iiii Vamos analisar aqui Iiii Analisar o que? O que é manal Analisar também Vocês estão namorando? Quem? Vocês namoram? Eu namoro com a Titi Selena E eu namoro com a Titi Ayaka Iiii É, ele namoro com a Titi Ayaka E eu não namoro ninguém Você namoro comigo mesmo Eu também não namoro ninguém Ah Falaram que um dia Eu vou namorar Porque eu sou criança E criança não pode namorar É verdade Mas na adolescência já pode, viu? Só quando for adulto Mas eu nem sei o que O que que namorado faz? Ah, é companhia, né? É, companhia Mas então por que namora? Porque eu já tenho companhia das pessoas Dos meus irmãos Mas aí é só você É só você e uma pessoa Por exemplo, o Manuel não namora Porque ele tem muita companhia É, pô, exatamente Por isso que eu não preciso de namorada Entendi Eu namoro com a Denis, pô Você namora com o Denis? A Denis? É, cara É, meu trabalho A Denis A Denis A Denis A Denis A Denis A Denis Até desmaio, ué É, pô Pois é Ai, meu Deus Rini, você veio com a titia Jade Que mudou a buzina do carro dela? Sim, ela disse que eu posso escolher a buzina Hum, tem um monte de buzina em mim É verdade É Mas agora me expliquem Vocês que são adultos Eu, um dia, vou namorar Quando eu namorar O que eu posso fazer? Eu posso beber? Pode Boa sorte pra vocês, né? Tá Pode beber Pode beber Eu posso Mas com moderação, viu? Eu posso dormir junto Igual papai e mamãe, né? Sim, ó Mas quando eu for beber Com moderação, tá? E se for beber Não dirija Não dirija É perigoso É um conselho Tudo bem Não dirija Toma sempre cuidado Vamos mandar falando pra criança Beber no dia Sim Eu juro que eu nunca vou beber e pegar uma bicicleta É, também é perigoso Eu tô falando pra ele Quando ele crescer, eu puder namorar e beber Pra ele não dirigir, entendeu? Eu bebo leitinho da mamãe E você pode beber, é muito bom Mas o leitinho da mamãe é só seu É, mas eu tenho uma garrafinha aqui Você quer um pouquinho? Não, obrigado Leitinho Eu tô meio Eu tô tomando café, sabe? O tetêzinho da sua mamãe É uma coisinha Que tem o nutriente suficiente Porque o seu corpinho precisa Já os tetio que é maior Já não tem mais necessidade O médico falou Que já não tem necessidade de tomar tetê da mamãe, entendeu? É só quando é assim A gente toma aqueles industrializados mesmo Então quando eu crescer Eu posso tomar outro tipo de tetê? Pode Porque aí vai ser Tipo, tem as vacas Ah, a gente podia levar ele pra conhecer a vaca, né? Pra ele ver dar um leite que a gente com a tudo bebe É, pô Tem vaca aqui Alguém sabe onde fica? Eu sei, eu sei Vamos lá, Davi Bora Vamos lá nas vaquinhas Olha, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Todo mundo aqui A mamãe, ela tem um grupo de amigos E vocês vão ser o meu grupo de amigos E agora Todo mundo tá bem? Eu vou dar o nome pra vocês Nós vamos ser os bebê dois de leite Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Então cada um de nós Vai ser um cabritinho do Nico Ai, eu adorei Eu sou uma cabritinha do Nico Então agora vocês são Eu vou subir aqui pra batizar vocês Peraí Podia ser o batismo lá da vaca, né? Ai! Eu vou até mesmo pegar ele a pé Cadê o Lio FK? Ai, deixa pra lá Eu vou batizar aqui do chão mesmo Você tá bem? Eu tô bem Eu tô pessei Como que é seu nome? Meu nome é Nico E você é um cabritinho do Nico Ai, batista, gente Isso A partir de agora Vocês são a gangue do Nico Tá bom E cada um de vocês Será o meu cabritinho Eu amei E agora Tudo o que eu pedi Vocês têm que fazer O primeiro pedido Aí ele perdeu Tudo defende Tudo defende O primeiro pedido é Eu quero ir pra vaca Vamos pra vaca Você não quer mudar a buzina do busco? Não, agora não Eu quero a vaca Então bora A vaca, ué Eu sei que vaca é essa As vacas O Davi sabe Ele vai dar pra dentro Chacambada Quem não tiver trabalhando aí Quiser ir junto Só pegar o seu veículo E ir atrás Eu devo sair da América Daqui a pouco Aí chegando lá Me manda a lock Mano Pode ser Valeu Até A gente vai seguir o tio ali Que é o namorado da tia Candy E aí, gente? Tá bem Ai, o Nico é insuportável Eu amo Só vai vocês? O pessoal ali não vai? Tem que ser o clube todo Foi mal Bora São todos os cabitinhos do Nico Vou botar mais lock Que eu esqueci da outra vez Vai, vai, vai Vamos lá falar que tem que ir Eles tão achando se vão Eles tão se queixando Eles tem que ir Você vai lá falar que eles tem que ir Tá bom, peraí Porque vai ser o batismo Parem todos Vocês são os cabitinhos do Nico Não, eu vou Eu vou pegar minha moto Todos tem que ir agora Eu vou Eu tô indo Agora Vou pegar minha moto Vocês vão? Eu vou sair com o pessoal aqui Ai, eu tô passando mal Demorou Ai Ali tu vai ter uma roupinha especial Vai Ah, é? Você não quer colocar um look na gente? Pode ter Você já tá de cinto, meu amor? Eu tô Ficou verdinha aí, né? Aqui tá a verde Tem que ter roupinha Então boa, né? Bem simples Então, Davi Passa numa loja de roupa Pra ele escolher uma roupa Pra gente colocar Lá perto Tem uma Ah, então demorou Bora Cadê? Tá todo mundo É um livro ridículo, gente Eu amo O Dylan falou que vai já já A gente pode ter uma roupa Todo mundo Eu não posso Mas vocês podem Isso Porque você é o líder E você mantém O seu look normal Sim Fazer uma brincadeira Igual aquele Aquele dia De levantar a mão Lembra? Se quiser Que a tia buzina A tia buzina Tá bom Tem que inventar um código Ó, ó O Dripic Dripic Ah, eu fiz dodói Alguém chama a polícia Pra aquele carro Chama a polícia Pra aquele carro Vamos no hospital agora Alguém dirige o meu Fusca Todos os cabitos Pro hospital Dirige o meu Fusca Ai, os cabitos Do hospital Alguém dirige o meu Fusca Pro hospital O tio Davi Tá batendo No clandestino Dirige o Fusca Olha lá É aquele clandestino ali A polícia vai te pegar Não adianta Pra você fugir Pode dirigir meu Fusca Dirige o meu Fusca Vamos pro hospital Rápido Eu tô muito ruim Rápido, rápido Vamos pro hospital Vamos pro hospital Vamos pro hospital Os cabritos Vai acabar Porque eu vou morrer Não Vai morrer nada Isso só vai mostrar Pra mim Você é um capitão Muito forte Nipo Você é o capitão Dos cabritos Revedores de leite Olha lá A polícia já tá vindo Pra pegar o meliante Tá Que bateu no nosso carro Oh meu Deus Ai, eu não consigo falar A minha voz tá fraca Não Não Você consegue Vai Dá uma ordem Com seus cabritos Isso Isso quer dizer Beboleite Beboleite Calera menino Que ele tá passando mal Tá acelerando Tá acelerando Tá acelerando Tá acelerando Esse carinho Tá acelerando Qual o seu nome? Hum? Qual o seu nome? Gente Tá de brincadeira Que você não tá me repensando Quem que é? Paulo Tu é o médico? Ex-médico Meu Deus Você não é mais médico Você podia ter socorrido ele ali Menino Hum Calvo Ai, calma Pelo amor de Deus Ai Tá bom Não precisa estacionar certinho Não Mas sim Ele não é mais médico Cadê o Nico? Tá aqui Tá aqui Ele ficou no carro Ele tá no carro Ele tá aqui Ele tá no carro Ele tá no carro Meu Deus Obrigada Que susto Senhor Meu Pai Senhor Jesus Santo Pai Deus Eterno Vou nosso voo Eu não trabalho mais ainda Mas eu posso auxiliar o Rogerinho Tem Rogerinho? Tem Ah, você ajuda Eu ajudo Você viu a situação? Vi Vi Cabritinhos do Nico Cabritinhos Bebem leite sim Meu Deus Pode deitar aqui Meu amor Na cama Deixa eu só lavar minha mão Rapidinho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então, Rogerinho Ah Eu tô com dor Eita Vai ficar bem Tá doendo aonde, meu amor? Está doendo no meu braço Seu Rogerinho Eu já vou pegar o da Hello Kitty Olha a cara de uma amorada dele Você quer o da Hello Kitty? Olha a cara de uma amorada dele Sim, da Hello Kitty Deixa eu pegar Nem olha a nossa cara Ô Nico, fala pra ele Eu acho que ele tá triste Não te tratar bem Teu grupo de amigos vai pegar ele Sim Sim, os cabritinhos vão voar você Ele não responde Ele não tem cabelo Ô seu Rogério Responde aí, pô O titinho é médico, tá bom? Ele tá fazendo o egípcio Tá bom Eu preciso examinar você aqui, tá bom? Não vai doer não, tá? Tudo bem Nossa Você consegue passar o tratamento dele Ou ele tem que pegar do Rogerinho mesmo? Tem que pegar do Rogerinho Eu acho que ele já tá pegando Então não Acorda, Nickinho Ó, Nickinho, desce E sobe pela escadinha aqui Do... Esse aqui é em formato de G Será que você me entende? É que te pega? Melhor Tá, vem cá Tá melhor, ô Nico? Eu forcei aqui um negócio Mas não foi Chega mais perto aqui da escadinha, ó Bem pertinho no meio das rodinhas Aê Agora acho que foi Ah, agora foi Foi, foi Tá, deixa eu examinar aqui você, tá bom? Acorda, Nickinho Hoje tem que pegar do... Bom, você tá só com um raladinho no joelho, tá? Eu sei, tá belando Obrigada, tio Mas é normal É coisa de... Criança se machucar assim, tá bom? Acorda, cabitinho Eu só passo um remédio aqui pra melhorar, tá? Acorda, cabitinho Acorda, cabitinho Não vai doer nadinha, tá bom? Sim, eu tô usando meu microfone Eita Eu tô usando meu microfone Porque ele me deixa mais forte Ele tem um microfone Você não tá ouvindo minha voz de microfone? Tô ouvindo o megafone, né? De que 10 você gosta? Eu... Eu gosto de Ben 10 Ben 10? Ben 10? Eu prefiro Naruto Não, não Da Hello Kitty Ah, não Eu já coloquei aqui da Hello Kitty Tá aqui do lado da marca, ó Conhece o Naruto não, Nico? Eu prefiro Naruto não melhor Eu gosto de Naruto também Mas é um pouco violento pra minha idade Mas logo lá o Dragon Ball também, viu? Muito bom Cabitinhos, eu me sinto melhor Ai, graças a Deus Vamos agradecer a nossa mãe Eu tô sim Eu tô sim Agora Obrigada, vaquinha Por que apoiou o nome dos cabritinhos Eu vou mandar Eu vou criar uma música pra gente Que é Acorda, cabitinhos Vamos tomar leitinho Acorda, cabitinhos Vamos tomar leitinho Acorda, cabitinhos É, e do grupo do seu pai também Ah, tá bom Vamos ver a vaquinha agora que eu melhorei Vamos, amor Pega no colo ou você quer ir andando? Eu sou filho da Cristal Passado É, filho da Cristal Sim, eu sou filho da Cristal E eu sou filho da Ted Dá licença pra eu colocar ali no chão É a cara do Ted mesmo É a cara dele Que isso? É a cara da Cristal, mano Nossa, não tem a cara do Ted não Eu sou a cara do Ted Eu sou a cara do Nico Porque eu não sou Cristal E nem Ted Eu sou o Nico Isso, mas puxou os traços da mamãe Mas você tem o seu rostinho particular Isso mesmo Vamos lá, cabritinhos Cabritinhos do Nico O guito dos cabitos Mé Mé Isso Mé 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 Pode falar agora, só quando eu falar Tá Agora pode fazer Mé 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 Agora para Agora vamos fazer de novo Mé Mé Agora todo mundo em silêncio Fazer me de novo A minha amiga tá com dor de cabeça Ah, felicidade Felicidade É Será que cadê, o Dylan disse que tá vindo aí Vamos É, não tá, não tá Vamos esperar aí Cabritinhos Cabritinhos reunidos Me odeio, me odeio muito Deixa eu ver se zoou meu carro Peraí Ah, já consertou Já consertou o site A música é assim, ó Acorda, cabritinhos Vamos beber leitinho Mé Meu Deus do céu Mé 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 Todos que são cabritinhos do Nico Falando Mé 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 Eu tô gostando disso Parece uma seita Ai, a gente já pode ir pra loja de roupa de perto E aí, manda pro tio de lá e lá Vamos lá Sim, aí ele vai escolher uma roupinha pra vocês Ai, meu Deus Essa aqui é a dança de Cria, ó Olha a dança de Cria Eu quero fazer a dança do Cria 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 A minha mãe faz um negócio de uma criolipólise, é isso? Como assim? É É negócio de beleza, né? Criolipólise Sim, é um procedimento de beleza Ah, tá bom Cria 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 Ela faz, ela faz isso Exatamente Pode entrar na sua limousine de abrir a porta Eu também faço Obrigado Olha, queridos Queridos A gente se vê na lojinha de roupas Qual loja? Ah, é... Pode seguir a gente Esse aqui na frente Agora... Ah, peraí Agora a Titico vai pôr o cinto em você Aqui amarrar certinho Ok Ficou verde Ficou verde Sempre tem que esperar o carrinho ligar primeiro, tá? Tá bom Ai, se o coberdinho tá tudo bem A Titia não bate Mas corre o risco das outras pessoas doidas na rua batendo a gente Entendi Calma aí Tô te querendo Ô, 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 ô Jardim, tem... Oi Deixa eu pegar uma jaqueta aqui lá na... Pode pegar É lá na frente onde eu guardo É verdade? É, é verdade A gente tá indo na loja Cabe aonde? Não cabe você na loja No carro lá? Ah, tem Bora, bora O rei dos cabritos O rei dos cabritos Sua mãe vai amar saber que você é o rei dos cabritos Não sei O que é que tem o sol ali? Não tem Quem é, será, né? Vamos pôr... Aqui tem estacionamento, será? Ué, onde é essa loja? É aqui? Acho que é aqui, menino Vou estacionar aqui Tá Será que é de lado Que estaciona aqui? Acho que sim, né? É Assim? É, tem Bora Tietchan já desamarrou o cinto É aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho dinheiro Ih, tô sem dinheiro Alguém tem? Eu tenho Não Depois da roupa A gente vai fazer o batismo dos cabitinhos Ai, sim Ai, não tem nada Ninguém tem Vocês podem anotar o meu número? Anota o número dele Tá Porque todos os cabritos tem que ter meu número É 091 Como é esse? Tá, peraí 091 2 08 2 08 E como eu sou criança Às vezes eu vou ligar pra vocês Pra vocês me tirarem de algum lugar Porque vocês são cabitinhos Ah, entendi Entendi, verdade Sabe aqui, Nico é o cabritinho Isso Nico é o cabritinho Não, não, não Vocês são cabritinho Eu sou o cabrito rei Nico é o cabrito rei Ele não tem o ok-toque no bolso dele não? Pra gente usar com ele Eu sou Nico é o cabrito rei Aí eu vou falar de lado Por isso Ok? Eu vou pegar dinheiro ali pra todo mundo Vou dar de lado pra cada um Ele não tem o ok-toque no bolso pra gente usar com ele não? Eu quero um ok-toque Deixa eu ver Deixa a titia ver o que tem no bolsinho aqui Tem Tem, tem sim Tem, tem sim Passado Não Será que salvou certo? Espera Eu não salvei qual que é o número dele O meu número é 091 0 091 208 Eu recebi um oi de 383 164 A tia Jade 091 208 091 208 Eu sou o Verce Não consigo ver a mensagem não Então tá com o Vius Cabitinho e a Rinata Chegou também Você não consegue ver a mensagem pra esse número Você não me bloqueou não, nego? Como eu bloqueei você Eu não sei nem fazer isso É, tá vindo Criança não sabe nem fazer isso Bora lá, escolher a roupa Todo mundo tá com dinheiro aí? Eu vou anotar o de você então Anota aí Pera um momento Pra mim chegou Um 600 Acho que dá, né? Dá Dá Fala o seu número Uma pessoa podia ir buscar pra todos os outros Que tá fazendo 091 04 Não 096 096 517 517 517 É, porque eu não sei o que é 17 517 Eu nem queria saber, viu? Ah, tá Eu vou dar... Um call Qual o seu nome? Qual o seu nome? Davi Davi Manoela Paulo Davi Cabitinho Deixa eu te mandar mensagem que eu não mandei Ah, chegou Não, chegou não Eu mandei mensagem, viu amigo? Pera aí, vou mandar mensagem Tá dizendo que eu não consegui enviar mensagem pra você Tá dizendo que eu não consegui enviar mensagem pra você Então Eu achei Ih, Davi, eu acho que você foi bloqueado, hein? Mas como bloqueou? Eu não sei, eu fiz isso em quem então? Não foi sua mãe que pegou seu celular e bloqueou ele? Não, eu acho que não bloqueou porque não tinha mandamento Eu não sei então Ele sabe ler, gente? Ah, não, não, não Olá, Cabitinho, mas não é o aqui É, pô, agora chegou, tá vendo? Eu não sei ler, mas meu celular lê pra mim Ah, entendi Que legal Oi, Nico Ué, pera aí Vamos escolher uma roupinha pra vocês Vamos Tá bom? Tá bom Deixa eu tentar ligar pra você Tenta No meu fora de área Fora de área? O do Davi Cabitinho Ué, será que vocês estão bloqueando? Será que bloqueou sem querer? Não sei O que que a gente vai fazer aqui mesmo? É, Vitor É, Vitor É, Vitor É, Vitor Daqui a pouco a gente vê Vamos ver roupa então Olha que feliz Tu me manda uma foto do sétimo no celular Não acredito que o Paulo não é mais médico todo dia Meu nome era do Neu que não tem opção de bloquear Será que eu bloqueei sem querer? O Davi Como é que eu desbloqueei? Como é que eu desbloqueei? Ah, tem opção Tá aí, não perturbe esse celular, eu acho Vamos escolher a roupa Ai gente, tem uma música nessa loja, eu quero tirar Oi? Eu não quero ouvir a música da loja É assim, ó, você vai pegar seu celularzinho Vem aqui no computador da loja, ó Ah, achei, achei Ó, você vai... quer que a títia pegue pra você alcançar? Aham Aí o que que eu faço? Aí você vai nas configurações Aí lá nas configurações... Achou áudio Áudio, aham Aí vai ter volume das músicas Ah, eu vou tirar tudo Aí você tira tudo, tira Sim, 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 eu não gosto de música Pronto Pronto? Pronto, obrigado Imagina Vamos lá, escolher a roupa dos cabritos Sim Ui Eita, galera, mulheres Eita Eita Quem vai ser o primeiro? Quem vai escolher a roupa pra eu ver? Vai o modelo Davi, Davi Aí a pessoa passa... Eu Davi, eu Davi Eu Davi Eu acho que seria melhor o Manoel Ah, quem que pegou o dinheiro? Eu? Você consegue? Dá pra ele? Acho que sim, peraí Ordem nos cabritos Aí, ó Susto, cara É Você também quer, Manoel? Por que você não pegou lá no Caixinha? Esqueci Foi mal Ele já foi? Vai ser inspirado em realmente um cabrito ou vai ser um look... Eu queria que todo mundo... Mas não sei se tem, eu queria o look cabrito É Cabritinho Cabritinho É isso aí Essa orelinha eu acho que combina ainda Mas será que vai ter? Ô Jade Pra menina eu acho que não tem Ô Jade Ah, não tem sim Então, sabe a Martina? Qual roupa que é? Quem? Sabe a Martina? Sei Cara, ela toca uma música todo dia Que eu fico assim, impressionado, tá ligado? Hum Mas assim, eu queria ouvir no ao vivo, velho A Martina? A Martina Que música? Não sei, uai Que música você tá falando? É aquela... Acho que é aquela do... Como é? Pão gostoso Da padaria Água de coco Café do bom Alô Mas não é eu que canto não, subindo É a Jordi Alô Padaria de Orpony Passando na sua É a Jordi Nossa, mano, parece muito, velho É que a gente divide o mesmo neurônio Eu e a Jordi Ô Nico, vai lá escolher a roupa dos... Cadê? Davi, lá dentro Lá dentro, tá esperando Me disseram que era a sua Eu amei esse brinco Você que tá vendo roupa? É É É... Não aguentei Calma, eu nem botei ainda Ah, tá Ó, vou passando, você vai ver, tá Vê aí Eu quero tentar uma roupa que pareça um cabrito Parece um cabrito? Sim Ó, eu acho que tem uma máscara boa Pera aí Que lindo, cara Alô Alô, agora eu voltei Como é que é a roupa de cabrito? Que que tá escrito nesse brinco? É cosplay de cabrito? Não é o cosplay, gente Cadê? Hein? Eu não sei o que é isso não, moço É, é a fantasia Ah, fantasia É um momento de falar, hein É um termo em inglês Ó o cabrito Ah, que legal Ai, eu gostei dessa cabeça Eu gostei Ai Que lindo Linda é Linda essa cabeça Oi, oi Ó, eu vi a blusa Caramba Eu gosto de uma cor que combine com a cabeça Não sei É isso que eu não tô Eu tô querendo entender, mano É Calma Ai Se não quiser ver as cores de alguma tua vida Que eu pare e vejo a cor Sim, mas eu não sei Não tô achando muito legal Ah Manuel Gostou? Não, isso é uma galinha Não é um cabrito Achou Procurando Ai, maluquinho Gente Gente, meu pai Cabrito e cabrito, ó O que você acha, gente? Eu quero opinião Eu não sei como saber Que é bonito Que é bonito Hum, tamo ver Cabrito e Juliette, ô Nossa senhora Ai, eu gostei Ok Volta, volta 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 Essa? Essa? Outra? Qual? Volta Volta Essa? 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 Nossa Nossa Eu gostei Meu Deus, Nico Achei que você queria uma coisa mais fofa Não Eu quero amarelo Da cor da minha roupa Da minha roupa Amarelo Amarelo Isso Tá, essa aqui Isso E a calça? Todos os cabecinhos da minha cor E a calça? É Muda a calça, moço Olha a jaqueta Pera aí, deixa eu ir do começo Deixa eu ver se eu acho essa jaqueta aqui Quem é senhor Jesus? É, já vem Será que eu vou ficar careca? Ai, ah não, eu fico careca com essa jaqueta Assim? Pera aí, qual que é a jaqueta, velho? Deixa eu ver se eu acho ela aqui Pera aí, o Manoel Essa calça banca tá bonita Ah, essa aqui? Essa aqui? A de branca mesmo? Olha como ficou o look conceitual Essa! Volta Azul, azul Isso Porque aí combina com a minha roupa Com a roupa dele Isso Ai, mas ô Nico Tem blusas mais amarelas Pra combinar com o seu macacão? Tem, então troca Então bota mais amarela Mais amarela Nossa, mano Essa calça combinou muito com a blusa dela Sim Eu gostei da calça listada E da… Eu queria um casaco amarelo Dá pra achar Casaco amarelo Mas igual o meu Acho que tem aqui, pera aí Tá chegando mais gente pra participar do seu clube Que você vai gostar São muito divertidos Tá bom Quanto mais gente melhor É que nem quando eu brinco com meus irmãos Quando tem mais criança é melhor Ai meu Deus, minha barriga tá doendo É… Acho que essa não tem Não tem Tem? Tem Tem Bora então ver Ai ai Olha, tem desenhado uns gatinhos De papai noel O que foi? O que foi? Agoniada Parece que tá com babadou Tô rindo muito Tá com babadou Você já cons… Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver se eu já consigo ir vendo também Eu não tô em cima do dele né? Tá não Não Ó, já vou ir escolhendo também Ó Qual calça aqui é? Só que eu tenho que tomar cuidado por causa da minha… Porque tem coisa que aperta a minha barriga Vamos ver aqui Esse é bonito Deixa eu tirar essa blusa É… É porque é mais amarela Combina mais com a minha roupa É metade Mas por que ele tá de babadou? Eu vou tirar Tá Esse sapato é esse mesmo? Achei bonito Vê se a Martina chegou ali fora Tá com bom amigo Ah, o sapato acho que é um amarelo desse também Tem amarelo? Hum… Se tiver igual o meu, melhor Aqui, ó Que lindo! Gostei muito dessa roupa Ó, Nico, tem esse aqui amarelo Consegue ver? Eu tô vendo esse topzinho É, deixa eu ver se tem outros Ó, tem esse amarelo Ó, esse aqui tem tipo como se fosse um rabinho de um cabrito, né? Eu achei bonito, mas não tem mais amarelo? Vou procurar Eu queria algo com amarelo com uma cor forte Sei, deixa eu ver se a Titi acha É dourado Que lindo Bonito, né? Se você quiser pode ser Mas aí não é amarelo dourado É… Ah, e ali! Esse Eu gostei muito disso É bom que não aperta a barriga da Titi Agora vamos gostar Eu gostei da amarelo Isso Agora tem que ser uma calça Listada Ai meu Deus, eu não tô na frente dela não, né? Não Não Calça tem que ser listrada? Aqui, ó essa Não pode ser essa? Pode, mas tem que ser amarela Ah, mas não pode ser azul Ah não, pode ser azul por causa da lista Sim, sim, sim Você acha que essa ficou legal? Ficou bonita Olha essa Ou você quer que eu procure outra? Eu gostei Ó, o Felicity Essa aqui é a camisa 231 Tá, verei Aí a jaqueta Deixa eu ver aqui A jaqueta Ô Nico, o que você acha dessa calça aqui? Deixa eu te mostrar Olha essa, Nico Que linda A jaqueta é a 415 Mas eu gostei muito dessa calça listada Porque combina a caminha É esse? Olha a jaqueta aqui, ó Peraí que eu vou olhar Aqui, Nico A jaqueta é bonita Ah, que linda essa roupa! Deixa eu ver Aí você coloca a azul Eu quero essa dos meninos É a blusa Nossa, ficou muito linda A dos meninos é assim A dos meninos é assim Mas tá todo remendado É, eu vou ter que ajeitar Tá bom É... É... Peraí, deixa eu olhar de novo Ai, ó Essa ficou melhor ainda A tia Felicity te colocou Ficou melhor a cor Ficou muito bonita Pras meninas também tem esse macacão aqui, ó Ai, eu gosto do macacão Ai, eu achei bonitinho Vamos todos de macacão Achei o confio do macacão Gostei Qual que é o macacão? Ai... Pra mim é 89 Deve ser próximo aí Deve ser, deve ser perto Eu gosto muito de macacão Qual é essa? É 93 93 Não é 93 não, peraí 92? Será que tem blusinha listada? Não, né? Tô procurando aqui, é Mas se não tiver, tudo bem É o pretão? É esse aqui? Não, é o azul Azul? Pode ser amarelo também Ai, tem amarelo aí Bonito Olha essa aí, Nicole Olha essa aí Qual que é o macacão? Ai, lá dos olhos Eu gostei dos meninos Gostou desse? Gostei Gostei Cacão da amarela Como é que acha o macacão aí? Peraí, é 92 O 92 Aí fui passando pra trás Chefinho dos cabritos Oi Tenho permissão pra ir dormir? Não Qual que é, amigrão? Nossa Você não Eu falei Infelizmente Só pode dormir E depois ir na vaca Mentira, tô brincando Pode dormir sim É calda Posso ir? Tá bom então Tchau, fica com Deus, tá? Tchau, você também Boa diversão pra todos Ele é muito educado Olha, a próxima vez Se você não tiver com a roupa certa Vai ficar de castigo, tá bom? Tá bom, tá bom Próxima vez que você me veja Eu já vou estar com essa roupa E qual que é a cor, amiga? Tchau, vai com Deus Eu gostei mais das últimas O amarelo, né? Aham Meu Deus, meu Deus Mano Gente, eu já vou dormindo Galera do chat Eu vou só fazer o batismo dos cabritos com a roupa E depois eu vou dormir Chefe dos cabitinhos Oi Chefe dos cabitinhos Posso ir com essa máscara aqui? Olha essa É que isso não é um cabito Mas Tá Tá bom então Calma aí Que eu vou tentar achar uma máscara bonita Um amor Essa cabeça Inclusive tá me dando medo Eu coloquei essa 117 Pronto Ah, meu olhou Tá mais engraçada essa 117? É Aqui, achei amarelo Eu tenho que usar máscara? Nossa, essa daqui vai dar muito pra caramba Olha, se vocês não quiserem usar máscara e tiver com medo Pode botar orelhinha Ai, gostei de botar orelhinha As meninas usam orelhinha Eu não tô achando o macaco E os meninos Mas o certo Então bota orelhinha, meninos O certo não seria uma blusa azul também, por baixo? Tem uma blusa azul Vamos procurar uma azul Vamos Eu não tô entendendo, não é pra botar o quê, gente? Eu esqueci qualquer um, sabe? Arroba Arroba que o Davi tá Eu esqueci qual que é a orelhinha Ai, é lá dos últimos chapéus Eu não tô achando a roupa não, o macaco Espera o Davi passar a etiqueta, gente Eu acho que é mais fácil Tá Eu tô amando meus cabitinhos Lindos Enquanto isso Enquanto isso, eu vou cantar pra vocês Eu tô tentando achar uma azul listrada Acorda, cabitinhos Vamos tomar leitinho Ó, tem a 192 Três, vê aí 192 Eu acho que ela Ai, ó Tem umas que não é listrada, mas Olha essa Ó, tem... Tem... Ah, não Espera aí A 225 não dá, não Espera aí, deixa eu só ver a numeração da... Oi, gente Ô, meninos Podem tirar a máscara, tá muito assustador Tô ficando com medo Qual que é, amiga? A 225 não dá, não Deixa eu ver Ela é meio... Ela é meio quadriculada, né? Tô sentada Ah, mas pra mim ela não é muito coisada, sabe? Ah, entendi, entendi Tem umas que adaptam Deixa eu ver Qual que era que eu falei? 198? Nem lembro mais São muitos cabritos Ó, essa Ó, qual que você pretende, Nico? Eu gostei desse Ó, essa de... Que tem uns bichinhos de neve Eu gostei do bichinho de neve Tá E o sapato? Tem que ser um alçado Anaelo, isso 89? Isso Isso pros meninos Não, a calça é a mesma macacão de vocês Ah Ah Ah, tá E a calça A gente pode tirar uma foto depois? Claro Pode Pode Oi Qual que é a camisa? Ai, peraí que eu vou ver pra você Eu tô vendo... Eita A jaqueta é 47 Você vai passando pro lado que tem uma azul Ó, a blusa que eu coloquei Deixa eu ver aqui É a jaqueta 198 47? Isso, vai passando pro lado que tem uma azul Ai, que bom que eu tenho só roupinha Porque é muito ruim roupinha É que tu tem que tirar essa blusa que tá por cima depois Ai, que bom que eu tenho pro cabelo Tem certeza que é 47, mano? Tenho Eu tô com ela Eu tô vendo seu cabelo, tia Não tapou, não É... 89 e 19 Macacão? Isso É calça, tá? 89 e 19 Ah, é calça? Isso Não Calça 89 e 19 É o macacão Ah, então agora eu... Estamos lindos Lindo Estamos maravilhosos A mamãe vai ficar muito orgulhosa Porque ela tem... Eu coloquei um sapatinho amarelo igual o seu Eu também Ficou muito legal Ó, eu coloquei a jaqueta 198 O legal é que a mamãe tem o grupinho dela e agora eu tenho o meu Sim A jaqueta 47 Aí a cor é a de... do negocinho de neve Azul Essa Que ele gostou Eu vou no salão agora A gente tá enorme, mano Por quê? Ai... Acho que essa daí, ô... Cadê a Martina? Não ia vir Acho que essa daí mesmo Acho que tava vindo Será que a mamãe tá trabalhando? Vai, nossa senhora Alguém sabe onde tá a minha mamãe? Tá trabalhando, amor Ela nunca me falou Ela trabalha com o quê? Uai, ela é... Ela é a proprietária da concessionária Da cidade Vende carros Então ela vende carro Sim E por que eu não tenho carro? Porque você é neném, mãe Mas neném não pode ter carro? Não Não, só depois que fizer Assim, você pode ter carro na sua Sendo seu Mas aí sua mãe guarda pra você E quando você fizer 18 anos Você pode dirigir Sim, isso pode Ah... Mas você... É mais fácil você sair na loja e tirar a blusa Porque fica procurando É mais fácil você pegar a etiqueta, gente Do que... E o sapato é o 49 Tem que ser o All Star, Manoel Onde? Meu Deus Por que que tava no bicho de Martina? Hã? Hã? Não Olha pra ele O que você tá dizendo? Olha pra ele Ah, mas eu nasci primeiro? Olha pra gente Hã? 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 Eu sou o dono dos cabritos Quem é você? Cabritos? Por que cabritos? Porque é o meu bondinho Porque é o meu bondinho Não tinha antes de ver isso Bond dos cabritos? Mas por que um cabrito? É o meu bondinho Eu sou o rei dos cabritos E todos aqui são os cabitinhos Ai, tem o Michael Jackson Qual que é o All Star? O Michael Jackson? É o Michael Jackson É o Michael Jackson É o Michael Jackson É o Michael Jackson Ela vai com a gente Fala pra ela A lei dos cabritos Se ela quer participar ou não Olha, Martina Oi Se você quiser Não pode espalhar a informação Mas caso queira Você está sendo convocada Para o grupo dos cabritos O grupo dos cabritos? Eu adorei Se todo mundo usa macacão Eu já concordo Isso Aí É a gangue dos cabritos A gangue dos cabritos Tem uma música Que é assim Que máscara é essa? Acorda cabitinhos Vamos tomar leitinho Tá bom? E aí todas as vezes Que eu chamar vocês Eu vou fazer MÉ E vocês respondem MÉ Ô Nico Tá Tá bom? Nico, a orelhinha Ou esse chifrinho aqui? Eu gostei E não sei O chifrinho é bonitinho O chifrinho é bonitinho O chifrinho é bonitinho Gostei Gostei mais do chifrinho Que blusa combina com esse A partir de hoje, tio Você é o estilista dos cabitinhos Nossa Ó Ele tem o cargo dele Que emocionante Porque eu gostei da roupa Que você botou Parabéns Parabéns pelo seu cargo Muito obrigada E eu vou te pagar Abre a mão Nossa, ele vai te pagar Não, não, Nico Não precisa pagar Abre a mão Abre a mão Abre a mão, cara Eu acabei de te dar Uma rosquinha de coração Olha só Olha aqui Ela escolheu a jaqueta 198 E eu comi, desculpa Peraí Isso Aí você passa até a cor Dos bichinhos de neve E o... O 7 Muito obrigada, Nico E o Michael Jackson ali Tem que pegar a esqueta com os meninos Oi É... Calça... Vai passando Aí, essa Volta Essa aqui? É... Esse daí Oi Calça 89 E o All Star amarelo Cadê esse cara amarelo? É um dos últimos O All Star amarelo Ô, Michael Você também pode ser da gente É o que? Você é Michael Esse aqui você vai querer ser Ah, eu sou o seu Cabritinho Seu nome é Michael? Sim É mesmo? Olha o meu chapéu do Cabrito É filho do Michael em homenagem ao Michael Jackson Ah, tá, eu dou ele Ele é legal, né? Sim Cadê o queridinho, Pedro? Esse aqui você vai querer ser O Cabrito Uma de nós Wink Quando damos nossas mãos Juntas poderosas Porque juntas Somos Inventílios O Pedro A blusa é... 47 Peraí 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 Eu agradeço Peraí Sapato 3 Ele já tem uma cara de Cabrito né, o Michael Jackson Isso aí tá com uma personalização avançada Gente, a roupinha tá linda É o chapéu 25 Oi? A gente tá com a minha morelinha. Eu me sinto em casa já com essa roupa. Parece chifrinho, pô. Sim. Esse é o cara que combinou mais. Qual que é? É o 3, alguma coisa. Só pra você. A Valentina é minha tia. Quem que é a Valentina? Você. Olha só, a Martina. Ah, é que a Valentina combina com a Martina. Confundi. É verdade. Ela vai ser minha amiga. Vai, quando ela nascer um dia. Você tá gávida? Não. A cegonha já colocou na sua barriga? Ainda não, você acredita? Se você quiser, eu posso pegar e falar com a cegonha pra botar. Eu quero. Você faz isso por mim? Sim, ela é minha amiga. A cegonha, ela colocou bichinho na barriga da minha tia Celina. É? E da minha também. Foi verme? Não, na verdade foi verme não. Foi verme não. Ô, ô, ô. Olha a Celina. Você sabia que tem um macacãozinho desse pra grávida? Cadê? É? É nas blusas. Celina, Celina. Deixa eu ver. Eu acho que é. É blusa, não é blusa. Eu achei um sapato melhor, né? É blusa? É, eu acho que é o 4 ali, ó. Tá mais amarelinho. Bota o sapato 22,3. Ahhhh. 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 Os meninos botam o sapato 22,3 aí. Ai, baby. É mais amarelinho. Menina. Deixa eu tirar isso de baixo. Que fofinho. Que arzinho, velho. Ai, menina. Tem que ser os dois mesmo. Vai ser um embutido no outro. Pera aí. Agora qual que é o outro? Deixa eu ver. Virou uma costuração de macacão. 92 é alguma coisa. 92 é alguma coisa. É cento... Não, é. É 92. É 90 e poucos mesmo. Tá, Martina que usa direto, né Martina? É. Tem ceiazinho, ó. Que virou uma... Costurou, entendeu? Olha lá. Aí, ó. É, ué. Fez a barriguinha aí. Awww. Já tô me sentindo enorme com esse macacão. Cadê? Ué, cadê? Sumiu pra mim? Você não colocou. Ah, eu não tinha dinheiro. Quero. Meu Deus. Ué, cadê? Obrigada. Alanis, eu tenho dinheiro aqui. Não é nenhum. Tio. Eu não gostei dessa cara. Tira, tô com medo. Nau, tá, calma aí. Meu Deus, tô. Somos todos, Nico. Somos todos, Nico. Ô, Paulo, bota o vinte e dois... Três sapatos. Awww, a barriguinha. A barriguinha. A barriguinha. Sabia que tem um leitinho. Tá até um pouco maior, né? Que o material do macacão é muito duro. Tem um leitinho chamado barriguinha mole. você tá parecendo ele. Tem, pior que tem. Barriguinha mole? Barriguinha mole. É lá do Acre, sim. Ô, gente, vocês sabiam que tem uma bluta da gente igual a dos meninos e tem uma dos meninos igual a da gente, né? Sim, só que a igual de vocês é longo, a manga. Então quer que a gente coloque igual a dos meninos? Ah, mas a gente consegue achar essa daí. É que fica mais padrãozinho, né? A nossa é a 47. Pode ser, né? A nossa é a 47. Deve tá perto, então. Ai, desceu a 49, deixa eu ver. É, nossa, é a primeira. É, tem a transparência, né? Não, mas dá pra arrumar o bracinho. O problema é achar o azul, né? É a primeira, não tem que dar pra não. Tem essa, a 40. Acho que é essa daí mesmo. É porque a de vocês é a manga mais curta. Deve ser. Deixa eu arrumar mesmo. Essas máscara é muito feia. Aí, ó. Essa aqui fica gordinha. Peraí, eu sei que tem uma. Peraí, que eu conheço essas blusas. Olha, parece que é a minha fantasia da Shopping. Não sei de cabrinho. É mesmo, que eu conheço essas blusas, velho. Eu conheço essas blusas tudo. Calma, eu vou achar. Depois daqui, a gente vai fazer o batismo na vaca. Isso. Batismo na vaca? Sim, a gente vai lá na vaca. Batismo na vaca? Sim, é que a gente vai ter o batismo dos cabritos. Eu vi isso tudo, te ligo. Isso daqui é roxo, né, Nessa? Legal. Tá faltando o chifre, gente. O chifre do cabrito. Não vão fugir, não, do chifre. Como é que coloca o chifre do cabrito? Esse aqui, né? Qual que é o dos meninos? Olha o chapéu que é. Tem bolo gostoso. É... 24. E café do bolo. Esse aí, ele assusta, ele falou. 10 horas escolheram o uniforme, gente. Só botar o chapéu 24. Ah, e qual que é? É o 24, pra Martina é 25. Eu não consigo usar o orelhinha, né? Ah, o tênis. Mas a sua mamãe acha que vai comprar roupinha nova pra você. Aí você pode pedir uma pra ela de cabrito. 22,3, que é mais clara. Meninas, o que é que você fez disso daqui, ó? Deixa eu ver. Esse aqui é o... É o mais azul que eu achei. Gente, quem não pegou meu WhatsApp, pega meu WhatsApp. Parecida, mas essa eu acho que a gente tá ainda mais ainda. Tem 100 reais em Martina. Do lado dos meninos. A Martina não pegou meu WhatsApp. Eu não peguei, peraí que eu vou... Ela vai pegar, é que ela chegou agora. Tudo bem. Pra mim, você ficou bem. Sobrou 100 reais aí, contigo. Oi? Sobrou 100 reais aí, contigo. Eu sei que tem um rádio com os cabritos. Vem cá. Tem um rádio com os cabritos. Como faz? Eu nunca achei que eu ia estudar essa frase. Pior, a gente pode entrar no rádio cabritos. Tem como, tem como. Tem. Tem como, porra. A gente usa rádio... É só o número, não? É rádio frequência, a gente coloca a rádio F lá na frequência. Acho que dá, gente. Vamos testar? Agora vai ser a rádio usada. A gente fez no Natal, lembra aquela vez? Dá pra fazer. Já fizeram uma chamada loiro feliz? Eu tenho rádio, mas eu não sei usar. Dá. Titi ajuda. Alguém entrou já nos cabritos? Ainda não. Oi? Tá aqui. Funcionou, então. Estamos aqui. Eita. Alô? Alô? Eu gostei dessa mochila, é bonita. É. Como é que é? Fala aí no rádio pra eu ver se eu entrei. Cadê o chifre? É o 25? Alô? Como é? Que rádio que é? O chifrinho? Que rádio que é? Que rádio que é? O chifrinho é o 25. Oi, eu vi, eu vi. Que rádio que é? Cabrito. 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 Ó, é assim, amor, você vai abrir o seu rádio no... Nos seus... Quando você aperta T no rádio? Ah. Aí você vai colocar barra, rádio, F, junto, espaço, cabritos. E agora como eu falo? Agora no caps do rádio. Alô? Olá, cabritos. Alô? Alô? Olá, senhor mestre cabritos. Cabritos que estão ouvindo, falem, men. Men. Legal, boa noite. Olha aí, Paulo. Passa aí. Nossa, Nico, eu tive uma ideia muito boa. Fale. Se a gente for na concessionária, você escolhe um carro pra ir todo mundo alugar e ir com o mesmo carro. Eu quero. Gente, tem a grande, a grande dá pra ir todo mundo, não dá? Dá. Dá? Tem quantas pessoas aqui? Tem oito? A grande dá oito. A grande dá oito. Tem quatro. É, tem oito, Cineco, você não coloca. Então vamos. Vamos na grande. Vamos na grande. Na grande. Não é grande? Grande. Grande, né? Eu não sei falar isso, não. Vou falar grande, tá? Pode falar grande, então. Grande. Anico, passa o número pra ti, é? Claro, meu amor. Ô, 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 não. Pera aí. É, o meu número é 091. Dois é o delas. É, o delas tem a cadastinha azul. Dois é o oito. Mas o nosso tá mais parecido com o dele, é. É verdade. Obrigada, tia. Manda mensagem que eu salvo aqui, tá? Mando. Qual que é o sapato? Vocês querem ver se no de vocês tem igual dele? Ai, eu fui passando. Mas tem. É, o nosso é 22,3. Deixa eu ver. 22,3 o quê? Nem prestei atenção. O nosso sapato, que é igual dele. É igual a dele. Se é a Martina. É isso? Chegou aqui. Não. O quê, gente? O nosso sapato, que é igual a dele. Ah, não tem não, igual não. Talvez tenha no 108. Ah, mas esse é legal, porque... 78. Tem quase azul. Esse aqui tem um cadastro azul. É, eu gostei também. Ah, um 108 é aquele. Tem esse aqui, não. Não, pera. É, eu gostei. Tá bom. Tá bom. Tá bom assim, a gente já tá aqui há 6 horas. Quer sair daqui. Martina, vamos lá buscar o carro? Também quero. Não, tem um sem graça. Bora, gente. Se quiser, a gente vai lá buscar a Granger, tá? Mas faz todo mundo pra garagem, pra guardar os carros. É, vai. A verdade. Mas primeiro, a gente vai fazer foto. Vamos fazer uma foto lá com a vaca. Tá bom. Ou a gente pode fazer também naquela casa ali, ó, que é amarela, mas acho que poderia ser na vaca. Vamos dar vaca. Tá, vem. Vamos lá guardar esse carrinho da menina. Vou passar o cinto aqui em você, ó. Espera ligar. Aí agora eu vou passar o cinto. Já passou, obrigado. Boa. Tá. Ai, boa. Capitos, não se percam. Raposa, não se perca. Onde eles estão indo? Ah, na garagem, um disfarço. Guardar o Fusca. Vai cair, vai cair. Ai, que susto. Alguém tá... Meu Deus. Um dos cobrinos caiu. Sete, pula. Caiu onde? Ele caiu com um pulo alto. Será que ele se machucou? Não. Quem sobe no muro? Sete. Eu tô passando muito mal. Cadê você, Sete? Eu tô dando a volta. Não tem como pular de volta. Você se machucou? Ó, tô suave, tô suave. Tem que precisar, já aproveita e passa no hospital ali, ó. Sacado! Você não consegue... É tapeto! Deixa eu abrir a porta. Cara, mano, eu tentei só virar, eu fui pra cinto. Ó, você tem que tirar o cinto. E tenta sair, senão a tia vai ligar o carro pra tentar resolver. Eu não tô conseguindo. Peraí. Tenta sair agora. Tenta. Hã? Ai, você mexe no cinto. Mexe no cinto, afasta o cinto de novo. Vai mexendo no cinto e tenta sair. Dá uma apertada agora no cinto. Mexe outra vez, tenta. Desliga o carro, vê se não ajuda. Aê! Obrigado! Esse carro prende a gente dentro, não gostei. Então vou mandar ele embora. Guardei ele. Que carrão! Retoma a mão, é isso? Alguém precisa ir no hospital? Pode me pegar no caminho. Eu tô aqui junto com a Martina. Que delícia. Deixa eu ir atrás, gente. Pode ir atrás, pode. Alguém entra aqui, nesse banco da frente. Você vai dormir? O quê? Vai dormir? A gente tem que entrar mais um, acho. Vou colocar ele embora. Ah, não, não! Eu quero ir embora! Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Vamos, cabritos! Cove todos os cabritos, então? É, tem mais dois lá. Tem mais dois, mas não tem mais dois. Ah, vamos aí. O Manuel, deixa a felicidade dentro, né? Ela cai fora. Ah, ela cai fora, entendi. Cuidado, cuidado com os cabritos! Meu pai! Olha onde eu vou me equilibrando na pontinha dos meus pés, como eu tô super equilibrindo. Cabrito se equilibra na montanha, não equilibra? Exato, cabitinho pula alto! A gente se equilibrando aqui. Estou usando mesmo a brincadeira aqui. Eu não quero ir fora, não, porque o Pedro vai ir embora. Já estou de fora! Eu tenho que trocar com o Manuel. Oi? Manoel! Desce pra... Ah, ela trocou já, peraí. Manoel! O Pedro vai matar o Pedro, você não quer ir na vida. Pedro, o céu! Agora o Seth tem que descer. Ah, não, vai dar certo. Ai, socorro! Tem que entrar alguém aqui do lado do Davi, ó. Ah, alguém tem que entrar. Ih, bora, gente! Quem é que vai? Lá do lado, desce, Davi! Pra entrar alguém. Tá. Aí. Aí entra alguém lá dentro. Nossa, deu certinho a conta. Ainda bem que não tinha mais nenhum cabrito. Alguém sabe onde é que é o... Eu sei. Eu sei. Aí, aí está bem, mano. Vai subindo, sobe a principal. Nossa, gente, deu certinho. Mas sobe a da praça, sabe? Sobe a da praça. Cuidado, pelo amor de Deus. Pé um... Eu tô vendo até demônio aqui. Ah, tá. Muito legal. Ai, meu Deus do céu. Não mata nenhum cabrito. Cuidado com os cabritos de fora, hein? Se algum cabrito morreu, a gente vai sacrificar o motorista. Não quero, hein? Adorei. Motorista, não esquece que cabrito não tem asa. Olha, acabei de ser promovido aqui. Eu também. Eu também, eu também. Eu tenho medo de morrer. Olha, só uma pergunta. Só uma pergunta. Cuidado. Eu acho que vocês conseguem achar o erro dos cabritos. Tem um lobo entre esses cabritos aí, velho. Consegue matar a Ezequiel aqui? Lobo. Lobo. Tá disfarçado esse lobo. Eu tô com medo. O lobo com o cabrito. Não, isso aqui não. Isso aqui não perde. É porque eu não sei se tá todo mundo com o que eu tô vendo aqui. Então, eu acho que o lobo é o cabrito. Claro que eu tô com medo. O cabrito tomou muito leite. Você tá dizendo doido. É que pelo menos eu tô com medo. É o cabrito zumbi. Você tá doido? É, eu já morri, né, gente? Eu não tenho muita perfeita. Cabrito Jackson. Qual seria uma música dos cabritos? Cara, não é cabrito Jackson. Eu já queei. Ah, é verdade. Cabrito Jackson. Não sei o que você vai querer ser. Não é cabrito Jackson. Não é cabrito Jackson. Vamos beber leite. Só pode uma vez. Isso. É muito longe a vaca? Ok. 100 km aqui. Nossa, é muito longe. É que esse carro aqui é mais morto, gente. Vocês querem fazer uma aposta do lado de fora que vai cair primeiro? Pô, aí do lado de fora tem uma cordinha que vocês podem se colocar na cintura, tá? É verdade, tem uma cordinha. Todo mundo tá de cordinha? Sim. Ô, motorista, pode correr. Pode correr. Os cabitinho não tem medo de morrer. Meu Deus. Cuidado com os cabritos. Os cabritos não tem medo, mas não quer morrer. Ô, motorista, como é que é? Cuidado que tem cabrito em pé. Cuidado que tem cabrito dentro do cabrito. Verdade. Ai, meu Deus, que medo. Que medo, né? Cuidado que tem um cabrito, a cabrita que tá a prenha segurando o mestre dos cabritos. Ô, motorista, falta você. Os cabitinho tão com cheiro de cc. Ai, meu Deus, que medo. Pô, é onde tá a gente dentro, hein? Porque a janela tá fechada. Ih, a titia toma banho, hein, todo dia. Hum... Eu tô usando aquele desodorante do menino Ney, de tampar a rosa de glitter. Eu desejo de grávida ali, eu tô tomando banho. Nossa, eu tô tomando banho todo dia. Caraca, agora tem 15 dias. Eu tô com vontade de comer já. Tem que ter um cabrito segurando a cabeça, velho. É que eu tô grávida. Pô, nós temos que ter um café aqui, não tem que fechar a gente. Hã? É que vocês não estavam na hora que um carioca bateu no meu cu e derrubou nós. Tem que entrar aqui. Não tem por aí não, pode ir direto. Que viagem? Que viagem foi essa? Longe, né? Ih, vamos precisar saltar. Ai, meu Deus, a quem vier saltar eu morro. Vamos, reage! Ai, meu Deus. Eu acho que ninguém... Faz tanto Deus é certo, a criança não come. Vem me saltando, pelo amor de Deus. Pela criança eu dou a vida, seu motorista. Vai embora! Vai embora! Aqui vocês, tu vai, vamos fazer merda, seu pedro? Merda! Gente, o que que é isso? Mildinho! Gente! Ah, tá... O caminhão deu a minha... Tá basado. Eu não sei o que é o meu caro. Eu não sei o que é o meu caro. Bip, 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 bip. Eu adoro essa buzina. É, eu queria colocar... Depois vocês foram na buzina pra busca da tia. A roda da grande... Abusada. O manequino... Roda, 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 roda da grande... Roda, roda pela cidade... Olha, vem aqui! Meu Deus do céu! Tem um monte de vaca! Tem vaca mesmo, olha só! Ai, que lindo! Tem vaca na vida! Ai, neném! Cansou? Eu cansei, demorou muito! Vamos ver a vaca! Matinho, tô assustada, eu acho. Ohhhh! Calma aí, eu vou ordenhar. Que linda! Olha como ela é fofa! Eita, eu vou entrar, hein? Deixa eu ordenhar ela aqui, peraí. Aqui, você tem que escolher qual vai ser a vaca que vai ser feita, com qual lente, de qual vaca vai ser feita a nossa... Batismo. É, o nosso batismo. Vai ser feita com essa vaca aqui, ela é legal, não é essa? O nome dela é Patrícia. Olha, eu só achei aquela ali mais da hora. É, não. Essa é a Patrícia. A Patrícia falou comigo. Lindo! Ela disse o seguinte... Que a nossa gangue vai ser uma gangue muito famosa. Mas eu achei que era tipo um clube, não uma gangue. Exatamente. Não, é uma gangue. Agora tá ficando assustada. É uma gangue, mas ó, ó, eu vou falar os afazeres da gangue, tá bom? Tá. Afazer número 1 da gangue. Davi tá tomando leite da vaca, direta assustada. Tomar leite da vaquinha. Já tô. Bom? Eu quero, o Davi tá pegando leite ali pra nós tomar. Afazer número 2 da gangue. Aprender a cantar. Não, não, esse é o modo natural. Sim. Tá. Afazer número 3 da gangue. A gente tem que tirar uma foto com a vaca, mas o que vai estar tão escuro, era melhor esperar clarear, né? Afazer número 4, quem não obedecer o cabitinho rei, Nico, é sacrificado. Meu Deus, Nico. Não. Mas o que seria ser sacrificado, Nico? É andar com o carro e jogar fora do carro em movimento. Não. Meu Deus. Não pode, Nico. Pode ser, sei lá, levar um coice da vaca. Aí. Tá bom. E perderá o seu chifrinho de cabrito no coice. Tá bom. A maior desonra pros cabretinhos é perder o chifre. Ó, eu pensei em jogar do carro em movimento, mas tá bom assim. Então tá perfeito. Alguém vai ser do carro em movimento. Pode ser do carro em movimento. Pode ser do carro em movimento. Você viu que faz dodói no joelho, né? Eu sei, mas quem me desobedecer tem que ter dodói. Hummm. 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 Não pode fazer esse barulho da vaca. Não, acho que não é muito adequado machucar, não é? Poderia ser uma punição só de perder o chifre, porque é uma desonra pro cabrito não ter chifre. É verdade. Aí o cabrito rei tem que... Aí a pessoa que desobedecer as regras tem que se ajoelhar aos pés do cabritinho rei. Entrega. Pedir desculpa e entregar o chifre. Tá bom. Pedir desculpa e aí o cabritinho rei vai tirar e entrega o chifre. Entrega o chifre. Aí é maior desonra. Tá bom. Alguma coisa eu falo com a minha mãe pra poder fazer maldade com vocês. Que isso? Não pode fazer maldade. Gente, eu sei. Só que o problema é que ela sempre falou isso pra mim, que ela é uma leoa. Quem fizer mal pra mim, ela vai fazer mal. Isso é verdade. Tá bom. E a titia também, se precisar pegar uma vaca e passar por cima, passa por cima. Não, a vaquinha é boazinha, é animal. Gente que é ruim. Ah, é? Então tá bom. É. A titia também vira uma leoa se precisar. A gente deixou de ser gente e virou cabinha, porque gente é ruim e animal é bom. Isso, exatamente. É verdade. Então qual que é a nossa próxima missão? O batismo vai ser às três horas da manhã, que é o horário sagrado? Isso. Eita. E cadê a... Vamos fazer o batismo. E cada um de vocês vai ter o nome de Cabrito. Tá bom? Ah, é? Sim. Cabrito Rei. Sim. Eu posso me chamar de Chester? Pode. Tá, pronto. Meu nome é Chester, gente. Não rouba. Eu quero ser a primeira a ser batizada, porque eu tô grávida. Eu vou deixar o Nico me dar o meu nome de Cabrito. Tá bom. Eu tenho que subir num lugar alto pra poder batizar vocês. Sobe no carro. Tá. Vou na vaca. Você consegue subir na vaca, será? Eu não consigo subir na vaca, não. Não dá pra subir na vaca. Vai lá em cima da vaca, não, né? Deixa eu pensar... Eu acho que sou o pai que consegue subir... Ai, gente, tem um lugar melhor do que o carro. Vamos ser mais criativos. Aqui, aqui. Aqui, ó. Pronto, aqui. Calma aí. Aqui? É, sobe pela caixa aqui, ó. Sobe do lado de cá. Não, peraí. Ô, Nico, é muito alto, nenê. Cuidado. Eita, Nico. Pronto. E como faz o batismo aqui? Peraí. O Nico tem que ficar ali em cima, é isso? Eu gostei mais aqui. Aqui é menorzinho. Tô com medo de cair e morrer. É verdade. Tá. Todo mundo na joelha. Tem que ser outro cada vez. Todos os cabecinhos ajoelhados. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bem. Muito bem. Muito bem. Tá faltando dois ajoelhar. Muito bem. Tá faltando dois ajoelhar. Tem um cabrito meio estranho aqui. Muito bem. Agora, temos que fazer, agora, às três da manhã, o baú e do cabito. Meeeeeeem. Meeeeeeem. Tem que fazer três vezes. Meeeeeeem. 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 Mais uma vez. Meeeeeeem. Meeeeeeem. O Chester é o 7? Cabito Chester, levante! Cadê o Chester? Tá do seu lado. Ah, tá, desculpa. Cabito Chester, você promete ser leal aos outros cabitinhos? Com certeza, prometo. É sim ou não? Sim. Tá. Cabitinho Chester, se alguém fizer mal pra um dos cabitos, você vai defender? Sim. Cabito Chester, você promete respeitar o cabito rei? Sim. Então você está batizado... Agora você vai tomar um leitinho e sai daqui, tá bom? Tá, tá bom. Pode sair. Vai fazer isso de um cru? Não precisa, né? Vai demorar muito. Eu vou tentar resumir. Faz pra geral, faz pra todo mundo. Tá, todo mundo repete então. Eu sou um cabitinho. Eu sou um cabitinho. Eu prometo tomar leite. Eu prometo tomar leite. Eu prometo não engasgar com leite. Eu prometo não engasgar com leite. Eu vou tomar tudo. Eu vou tomar tudo. Eu não tô entendendo as risadas. É fofinho você falando. Tá bem. Agora eu vou dar o nome pra cada um. Já tem o cabito Chester. Você. Fale seu nome humano. Jade McGarrett. Jade. No grupo dos cabitos, você se chama... Karen. Karen. Karen? Karen. Ai, eu botei o segundo nome. Eu perdi. Ok. Seu nome. Manuel. Manuel foi pelo céu, mas não vai ser seu nome mais. Porque no grupo dos cabitos, você vai se chamar... Kleber. Kleber. Gostei, Kleber. Seu nome humano. Martina. Martina. Seu nome dos cabitos será Suzy. Suzy. Ok. Seu nome. Eu acho que todo mundo deveria terminar com o B depois que esqueceu o nome. Davi Ferrari. Davi Ferrari. A partir de hoje, seu nome é Walter B. Todos estão sob o nome B, tá bom? Todo mundo B. Karen B. Karen B. Seu nome humano. Hinata Yukimura. Fale português, por gentileza. Qual é o nome? Hinata Yukimura. Hinata. 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 Seu nome de cabito, a partir de hoje, é... Josi. E seu cabelo é muito bonito, tá bom? Obrigada. Seu nome, hin humano. Tô mandando pra... Eu tô mandando pra Suzy pra salvar. Seu nome é o quê? Ele foi com Deus? Ele tá meditando, eu acho. Então tá bom. É o cabrito do Pedro. É o Buda. É o Pedro. Tá faltando uma cabritinha de loira aqui, ó. Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali. Pedro, seu nome humano é Pedro. Mas seu nome de cabito é Justin. Tá bom? Tá bom? Agora é eu. Justin Bear. Agora você. Seu nome humano. Felicity. Felicity. A partir de hoje, seu nome de cabito é Rosângela. Não. Quebrei. Quebrei. Quebrei total. Quebrei total. Agora cada um vai falar seu próprio nome e depois fala Bear, tá bom? Acabou. Tá bom? Vai. Tá bom. Cadê do 7? Isso. Vai, gente. Walter Bear. Isso. Suzy Bear. Isso. Jose Bear. Isso. Chester Bear. Isso. Rosângela. Com todos batizados agora, eu vou pedir. E falta uma pessoa para ser batizada. Talvez uma, não sei quantas. Mas o meu cabretinho filho. Ai, o que está na sua barriguinha, né? É, vamos considerar que tem um só para batizar. Qual seria o nome de cabrito? O nome de cabrito dele vai ser... Josué Bear. Isso é uma menina. Tem que ser o nome, tem que ser o nome no sexo. O nome do meu nome. O nome unissex? Zirley Bear. Zirley Bear. Não? Zirley Bear. Amei. Ai, muito bom. Galera, agora o último Bear acabou, tá bom? Beeeee! Não, pera, pera. Eu da Cabretinho Rei, qual é o nome dele de Cabretinho? O meu nome de Cabretinho Rei? Isso. O meu? Olha, tem que ser um nome muito poderoso. E vocês têm alguma ideia? Nossa. Nossa. Eu vou me chamar de... São São. não é o nome de gente grande isso sim é o nome é o nome de gente que foi bom eu sou o Cleitinho Bé tá bom agora meus amores tem que sair daqui que eu tenho que dormir tá bom vamos tirar uma foto com a vaca é verdade todo mundo fazendo sinal de paz e amor tá bom tá eu vou aparecer porque eu sou pequeno vai deixar o celular aqui o celular vai tirar foto da gente só tem que ficar no meio pronto vem no meio que a titia ainda não sei fazer paz e amor não sei fazer paz e amor é pra onde calma aqui tá bom alguém consegue fazer uma fotinha para mim mandar no zap sim eu coloquei o celular lá aí a titia vai tirar vocês me mandam a vaca tá com pressa peraí que o meu peraí deixa eu só me arrumar certinho que eu vou que o time tá correndo ali é muito legal ai peraí o nico oi olha aqui para ti faz assim igual a tia eu tô fazendo a peraí e e tia emote piece 2 quem é nico é cleitinho cleitinho cleitinha eu gostei a gente tá parecendo que tá balançando a cabeça já tirou eu tô cansado a gente ele está perdendo é a cara de ciclo não é Martina e a gente lá tudo isso e aí mas eu quero que você vai ver que eu quero 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 que o que eu vou ter você 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 tá bom qual nome no meu voto tá bom é um negócio do McMura e aí eu queria que ela tem conta no meu Também. Pronto, deixa eu pegar a foto aqui, o celular, e mandar a foto pra vocês. Me manda no zap também. Ai, vamos fazer assim, vamos indo no carro, que aí eu mando bate. Vamos fazer o TikTok? Vamos, eu quero fazer o TikTok. Deixa eu colocar o celular aqui de novo. É só cachaça ping pura. Eu amo essa música. Mas vai ser o desenrola e bate, joga de ladinho, tá bom. Aí você fica na frente de todo mundo, vai. Eu tô na frente. É, tá bem. Desenrola, bate, joga de ladinho. Você dança muito. Obrigada. Você também, tia. Vocês dançam muito. Você pega no colinho, tia do cabelo azul, quer colinho. Meu Deus. Qual que é o... Eu não sei, eu não sei. Qual que é, Martina? 181. Obrigado. E você faz uma dancinha comigo no colinho? Aí a gente tem que sincronizar. Eu tô com soninho, não quer mais dançar não, tá bom? Mas você dança comigo no colo. Não, vai ser rapidinho. Tá bom. Como que dança, então? Me bota no chão, então. Alguém sabe. Aí você fica na frente do tio da vida. E como que dança? 181 vezes. E dancar 181. É o... Ó, o nosso Gohan, ele tem que ficar na frente do Walter. Aqui tá bom pra mim, não? Ah, pode ser, pode ser. Tá bom. Vai, todo mundo. Vai, ele vai contar. Tem que sincronizar, hein. Vai, no três, tá? Então é melhor eu parar, né? Isso, para. Pera aí, um momento. Ah, eu vou continuar aqui na minha vibe, vai vocês. Eu vou continuar na minha vibe, vai vocês. Força os seus dedinhos. Força os seus dedinhos. Ah, pronto. Eu acho que ele tem que ir mais pra direitinha dele, pra ele ficar bem no meio, né? Bom... Pera aí, aqui, me diz onde. Aí. Aí mesmo. E aí, vira pra frente. Só contar aí, hein, gente. Assim? Todo mundo pronto? É, me explica de novo. É dançar o quê? 181. É dancar... E, espaço, dancar. Juntos, 181, é? Isso. 3, 2, 1. Vai! Meu Deus! Desenrola. Bate. O Chester acasou. Eu buguei, eu buguei. Eu não sei, eu acho que minha mente ficou ruim, gente. Eu não consigo acompanhar adulto, sou criança. Vamos tentar de novo, então, amor. Vai, você que vai contar. Aí faz um, dois, três. Aí você vai colocar assim, ó. Vou mostrar pra você que só precisa não... Ó, pode, tia. Tá bom. Já! Vai, você que conta. Ah, mas é que tem que sincronizar. Tem que contar. Então alguém faz três, dois, um? Eu não sei fazer. Tá. É aí. Agora é. Conta. Um, dois, três! Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Eu amei essa dancinha. Muito legal. Caraca, tá bem sincronizado mesmo. Gente. Ai, eu tô parecendo a saia do Faustão. Eu gostei. Essa fera aí, meu. Ai, ó, o Faustão tá aqui. Ele é cabitinho. O Faustão Jackson. Oito e sete, meu. Amei. Ai, eu vou ficar dançando aqui pra sempre? É, eu não. Ele sabe. Tá bom. Eu tô sincronizado pra não tirar. Amei. Foi incrível. Parabéns. Amei. 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 Agora, quem pode me levar patinar o soninho? Eu tô com sonho. Amei. 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 Não, uai. Você vai dormir aqui com as vaca ou? Pois. Eu não posso dormir aqui não. Não vou, vou. Não, aqui você não pode, amor. Tem que levar você lá na casinha. Vamos lá. Tem que sair, amor. Tá bem. Vai do lado de fora com ele, gente. Alguém me manda fotinha no zap? O vídeo? Ah, eu vou mandar agora. É bom. Depois me manda também. Vai passando por aí. Tá. A gente vai voltar. Consegue marcar aí. Peraí, peraí, peraí. Sobe de um lado. Sobe só de um lado primeiro pra sair aqui. Senão vai bater. Desce só um pouquinho aí, Coral. Todo mundo sai agora. Coral? Não é Coral não. Não é Coral não. Nossa, o Dylan nem veio, né? É. É. Olha o Coral. Bora. O que é isso? Ué. Olha, deixa eu ver aqui. Vou marcar aqui na casa dele. O site vai ficar? Ah, você fala na casa de quem? Do Nico? Do Nico, aham. Não, eu vou levar ele pra dormir lá onde eu durmo. Porque lá tá trancado e a Cristã tá trabalhando. Então, você pode me deixar numa garagem. Ah, você pode me deixar numa garagem. Na garagem da padaria. Beleza. Vou mandar pro Davi, vou mandar pro Nico a foto. Deixa eu mandar pra quem não conhece. Eu gostei muito. Obrigada, tá, gente? Meeeee. 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 Vocês arrasaram. Vocês são muito legais. Eu cheguei mesmo. Obrigada por ser o nosso líder. Qual que era? Vocês são lindos. Você também é o chefe mais lindo. É o Justin Bae. É o Justin Bae. É o Justin Bae. É o Justin Bae. Você viu o meu ouve? Karen Bae. Não, não. Karen Bae. Meeeee. A Karen Bae gostou do nome? Muito! Melhor nome de cabritinha. E a Suzy Bae. Gostou também? Me amei. Me amei. A Ben. Ai, ai. Muito bom. Eu consigo... Eu tinha o planinho de garganta e de ouvido ali. Vocês podem me falar qual o nome de vocês aí. Eu sou a Suzy Bae. Eu sou a Karen Bae. Eu sou a Karen Bae. Eu sou a Valter 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 Bae. Ai, eu sei. Peraí, que eu vou... Será que eu consigo ligar pra minha mãe aqui? Acho que consegue. Consegue. Mas eu acho que ela... Vê se ela atende, hein? Já estou quase com a mão de uma dança. Oi, amor. Ô, mamãe. Oi, amor. Eu tenho uma gangue minha, sabia? Você tem o quê? Eu tenho uma gangue. Ela atendeu? Como assim, filho? Eu vou levar minha gangue pra conhecer você. Você tá onde? Peraí. Meu Deus do céu. Onde você tá? Eu tô indo com a minha gangue. Eu fiz o batismo com a vaca. A gente tá indo aí ver você, tá bom? Mas por que você não me vê? É muito tempo. Você tá onde? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu não sei, mamãe. Eu tava fazendo o batismo da minha gangue. Gangue. Desculpa. Como assim, meu amor? Onde você tá? A mamãe... A mamãe... Já tô indo, tá bom? Mas eu quero te encontrar. Mas eu... Me encontra naquele lugar que toca de tia Jade? Sabe? Lugar da tia Jade? É. Casa bonita? Ah, aquela casa perto do Rio? Isso. Ah, eu vou pedir aqui pra eles falarem, tá bom? Tá bom. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau. Tchau. Vocês conseguem me levar... Já falou. Vocês conseguem me levar na casa do Rio? Consigo. Mas é pra todo mundo? Claro, eu quero que vocês conheçam a minha mãe. Ah, então vou marcar. A gente não conhece sua mãe não. A gente trabalha pra tua mãe. Eu tenho, mas agora vocês são da minha gangue. Ela não sabe disso. Eu acho que a gente não vai trabalhar mais pra ela. Tem como... Tem como a gente pular aqui. O que é isso? Você não tá perdendo seu chifre pra pular do carro. Exatamente. É verdade. Só pode pular do carro quando é sacrifício. Mestre Gohan, me desculpe. Eu desonrei. Eu desonrei. Desculpe. Então pule do carro. Bincadeira. Não, brincadeira. Brincadeira. Não faz isso. Bom? Não pode fazer. Era pra cima. Era pra cima. Passou. Não é pra ir não. É pra ir pra garagem mesmo. Não. Ela disse que não tava lá, amor. Mas ela disse que tava lá. Ela mentiu pra mim. Minha mãe é mentirosa. Uai. Pelo menos... Pelo menos a... Pelo menos a tia Renata falou que não tava lá. Mas a mamãe acabou de falar que tava. Então, mas a tia Renata não é pra ir lá, não. Será que a mamãe vai preferir que a gente chame a gente de Hells Cabrito? Por quê? Porque eu não sei. Tem um monte de coisa escrita Hells nas coisas da mamãe. Porque isso aí significa uma palavra muito forte, né? Ah, é? É. A tradução... A Titia não sabe inglês, mas... Já falado pra Titia aqui... É uma palavra muito forte. Ah, então é melhor só Cabritinho mesmo, né? Só Cabritinho mesmo. É verdade. Cabritinho de Jesus. Cabritinho de Jesus? Sim. Cara, eu tô passando. Agora, a Titia vai levar o Nico pra dormir. Deixa eu pegar o carro aqui, gente. Você quer? Eu não gosto quando falar outra língua comigo. Você falou Hell, eu não sei o que é. Agora eu tô curioso. Muito obrigada, Cabritinhos. Até a próxima. Tchau, gente. Tomem leite. Eu amo vocês. Eu também. Eu amo vocês. Tchau. Tchau. Eu tô ficando com o Soninho. Ai, Tietchan também, foi muito divertido Foi, foi legal Mas a minha mãe tá ocupada? Acho que ela ainda tá finalizando o trabalho dela Ah, tá bom Ela tá vendendo muito carro, né? Sim E aí, da próxima vez que a gente... Ai, ai Vocês estão bem? Tô Sim Tá bem? Tá assistindo alguma coisa, Niki? Não, foi tão susto É que esse carro aqui, como ele é de corrida Ele tem muita segurança, né? Pra quando bate É injusto Cuidado, pelo amor de Deus A gente tá com uma grávida e uma criança, tipo, como? Ei Ei, Walter Desculpa, desculpa, eu acabei do rei Obrigada Aonde a gente tá indo agora? Agora a gente tá indo mimi Tá bom Mais naquela casa bonita perto do Rio, né? Isso, na casa bonita perto do Rio Tipo, podia ir lá Mas aí eu acho que ela não tá lá pra eles verem Aí eles estavam cansados também Não ia convir muito aí todo mundo, né? Entendi Mas a mamãe falou que tá lá Pera aí, peraí, peraí, só um minutinho Antes de você entrar Eu posso entrar aqui em casa com o Nico? Na nossa casa? Tá Beleza Pode entrar Isso, aqui mesmo, arrasou Você dirige muito bem É Fora a batida Você, a partir de agora, é o cabito motorista Nossa Obrigado Dois promoções Ele tem muitas funções Ele é silista e motorista Olha Sua mamãe tá chegando Tá bom Então antes de dormir eu vou falar com ela Vou esperar ela? Tá Sim Você quer comer alguma coisa? Ficou com fome, cabritinho? Eu tô com sede Sede? Sim Então vamos lá pegar na geladeira pra você Peraí, deixa eu colocar você no chão Vem cá com a titia Tá bom Com a Karen Com a Karen Bé É Karen Bé Titia é Karen Bé Sim Eita Isso É que eu tava pegando a chave no bolo Ah tá Ah Eu amo essa casa, eu quero morar aqui Você pode morar aqui Você pode morar onde você quiser Das casas que é de nossa, é tudo nosso Eu quero tomar esse copo vermelho Ah, isso aí é enfeite, é de plástico Ah É enfeite pra deixar a casa bonita Por isso a casa é cheia de coisa bonita Já viu uns vídeos na internet de gente vendendo a casa, a casa toda bonita Já vi Então, é tudo de efeita É de mentira? É de mentira, aquela laranja ali também é de mentira, o suco verde é de mentira Que isso? É só pra enfeitar Panela não, panela de verdade Quer comer alguma coisa, Davi? Não, não, tô de bom Valeu Eu tive um dia muito divertido Foi muito divertido, né? Ó, tem macarrão furacão aqui em cima, Nico Furacão? É, aquele macarrão parafuso Ah, sim Eu não sei o que é furacão, não Deixa eu sair da rádio Sai da rádio dos cabritos aí É, aí agora a gente tá em descansar, sai da rádio dos cabritos Aí quando, né, estiver junto no clube, entra na rádio dos cabritos Tudo bem Oi Oi Que medo Olá Vamos mostrar pra assistir o grito dos cabritos Você gostou? Eu amei Você que vestiu eles? Sim, é a minha gangue Passada combinou com você E é isso, quantos micos Vamos ver a apresentação Escabrito Ai, que amor Quero ver Eu vou aprendendo a favor de vocês Minha nome é Valter Cadê todo mundo? Ai, vai crescer uma barriga já, gente? Cadê minha mãe? Não, é que a roupa é muito... É porque o tecido é muito... A mãe tá vendo, meu amor Esse tecido é muito grosso, entendeu? Oi, tudo bem, tia? Tô bem Nossa Oi, amor Isso é o que? Oi, mamãe Eu agora preciso te mandar uma foto Manda uma foto da minha gangue Gangue, amor Eu tenho a minha pop e a gangue Nossa, eles estão vestidos iguais a você Sim Eles têm orelhinha de cabrito Sabe por quê? Eu vou apresentar Vai todo mundo pro sofá pra apresentar Vamos lá Eu quero ver Eu quero performance Éramos no total quantos cabritos? Cabritos Tia, eu não sei contar muito bem É um 9 com o cabrito rei Ah, tá bom 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 São 10 cabritos 10 cabritos? 10 cabritos 10 cabritos Passada E todos com a mesma roupa A gente fez uma dança pro TikTok Vamos lá Eu vou apresentar primeiro, tá bom? Tá bom Cabritos são um grupo de pessoas que tomam muito leite, tá bom? E os cabitinhos, a regra deles é tomar muito leite, não engasgar com leite e fazer dancinha do TikTok E aí, todos eles tem a roupinha do cabrito rei, que sou eu Eu sou o cabrito rei Aí, meu nome de cabrito rei é Gohan Bé Meu nome de cabrito, tá bom? E aí, cada um vai falar o nome de cabrito deles Fala o nome de vocês Karen Bé Karen Bé Walter Bé Walter Bé É o nome dele de cabrito, tá bom? A Marquinhos é a Suzy Bé E aí, tem uma música que a gente fez É assim, ó Acorda, cabitinho Vamos tomar leitinho E aí, todos os cabitinhos tomam leite E quando eu ligo pra eles no rádio, eu falo assim Cabitinhos, eles falam Bé Bé Amei Eu quero isso no nosso rádio Bé 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 Mas agora, não fica fazendo Bé que vocês não são Porque assim, eu vou explicar uma coisa importante Tá sem vaga, tá bom? Tá cheio Aí, sim, tem 10 pessoas Aí, quando eu abrir vaga, eu falo com vocês, tá bom? Nossa, mas eu achei que as tias tinham prioridade Quem que são os cabritos? Eu quero ver Manda foto pra mamãe Olha, eu mandei a foto do nosso grupo Vou falar o nome dos cabritos Sim Você gravou todos? Eu marquei o nome de todos os cabritos Eu sou a Karen Isso O Manuel da mecânica é o Kleber Kleber Meu pai Davi é o Walter Walter Martina, Suzy Suzy A Rinata, Josi Josi Bé O Pedro é o Justin Bé Justin Bé A Felicia é a Rosângela Bé Rosângela Bé E o Sete é o Chester Bé E o Chester Aí você é o Gohan Bé E o meu baby é o Zirlei Porque é o Unicef, né? Zirlei Bé Zirlei Bé Ai, meu Deus Tá bom? E aí tem uma rega O Gohan Bé falou que é Então E aí tem uma rega Todo cabitinho que desrespeitar o cabito rei Aí tem o sacrifício é jogado pra fora do carro Não, não foi ele que a gente combinou Não, não foi isso Não Não Qual foi o que a gente combinou? Ah, não, desculpa Isso foi cancelado Não pode Perdi o chifre É, perde o chifre, tá bom? É isso Eu errei Tem que se ajoelhar perante ao rei dos cabritos Isso E entregar o chifre Porque a maior desonra pra um cabritinho é perder o seu chifre Isso Tá bom? E aí todos eles usam uma roupinha assim, bonita Meu Deus, Shay Viu? Tão lindo Mas vocês Enfim, vocês são muito legais Mas vocês agora não podem entrar, tá bom? É só depois Ah, eu quero ser uma cabitinha Eu adorei, meu amor Mas vamos chamar de grupinho de cabitinhos? Não, é a gangue dos cabitos Não, é um grupinho dos cabitinhos É, eu falei pra ele que a gente era tipo um clube Clube dos cabritos Não, eu gosto do nome gangue dos cabitos Clubinho Não era bebedores de leite? Sim, são bebedores de leite Mas os bebedores de leite da gangue É, eu falei pra ele que era de culto Isso, é um grupinho Mas qual o problema da palavra gangue? O que significa então? É muito forte Não é É só uma palavra Não, as palavras só tem força se a gente dá força pra elas Você mesma disse isso? Eu disse isso quando? Gente, essa criança, papai Então acho que eu tive um sonho, eu ouvi isso Você tá tendo muitos sonhos, né, meu amor? Você teve qual? Conta pra assistir os sonhos que você teve mais cedo Eu sonhei que mamãe morria Meu Deus Ele falou isso O Cristal Ele fez até a música Essa criança O Dona Cristal Acho que você já tá sabendo muito dele, gente Já tá sabendo ler E aí ele falou assim Dentro do Carro com os Dez Cabritinhos Que a gente poderia se chamar Réus Cabritos Por quê? Porque ele disse que leu aqui nas paredes Que tem muitas coisas escrito Réus Meu Deus, você sabe ler? Não, gente Não fui eu que li Leram pra mim Meus irmãos, sabe ler? Eu falei que tá escrito aqui Aí falam Réus Aí eu falei O que é isso? Vocês justificaram Aí eu falei que não podia Porque eu acho que Eu não sei falar inglês Mas eu acho que era uma palavra muito forte Não ia combinar com cabritos Isso Ai, gente Mas o que significa isso? Rui, falava feia Não fala não Tá bom Então vamos chamar só de Os Cabritinhos Tá bom? Ah, não Os Cabritinhos Não é Os Cabritinhos É Gangue dos Cabritinhos Tá bom? Mamãe não gostou tanto da palavra de gangue aí Ai, mas eu gosto Vamos mudar, vamos mudar Então é Clubinho Cabritinho Aí Cabritinho Cabritinho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou cantar essa música Você já decorou? Não, fala de novo Carta de novo Acorda cabritinhos Vamos tomar leitinho Acorda cabritinhos Vamos beber leitinho É tomar leitinho Isso É É de memória recente A gente conheceu uma vaca também Que é a vaca que batizou todo mundo Todo mundo bebeu leitinho da vaca Lá no sítio Ai, direto da tentinha da vaca Mas vai ser da vaca E tudo isso gerou uma situação Olha porque tudo isso aconteceu Ele falou assim Lá na mecânica Acho que foi pro Manuel Que se o Manuel queria Acho que foi ele Queria beber o seu leite Porque ele bebeu o seu leite Entendeu? Aí eu expliquei pra ele Que o tetezinho da mamãe Só pode beber o neném Porque tem os nutrientes necessários Pro nenenzinho da mamãe E que nós que éramos maiores É E que nós que éramos maiores A gente tinha que ir lá conhecer a vaca Pra ele saber Da onde que os adultos tomam leite Que é da saquinha Ah, eu entendi Exatamente, meu amor Eu aprendo bem rápido Aprende rápido demais Eu tô chocada com a pessoa Sim, e esse aqui Ele é muito legal Porque ele é o estilista dos cabritos E o motorista dos cabritos Isso, ele foi muito capacitado Ele ganhou cargos Passado Ele tem dois cargos Ele tem Quem que eram os cabritos já? De novo? Ó, vou repetir Eu mandei a foto até no grupo Pra vocês acompanharem Deixa eu ver os cabritos de novo Vê aí Que aí a gente vai Alguma coisa estranha já Já tá tudo certo entre os cabritos Depende do ponto de vista É Ó, abre a foto Aí eu vou falar Aí o primeiro ali é o set Ele é o Chester Foi um cabrito bom? Foi um cabrito bom Foi um cabrito educado É um cabrito que não quis perguntar nada demais? Não, graças a Deus Não Aí ali nós temos A Felicity Que é a Rosângela Bé Eu de Karen Bé Gohan Bé Walter Bé Aí ali nós temos o Pedro Que é o Justin Bé O de trás? É, o de... É o Pedro, aquilo aí? É, ele tava vestido de... Ele tava vestido de Michael Jackson De Michael Jackson Triller, tá Aí do lado tem o Manuel O Manuel é o... Kleber Bé Aí tem o cabelo azul ali A Rinata Bé Isso E a Martina Suzy Bé Isso A Martina e o Pedro estão em todas Eu chamei, eu chamei E agora eu tenho o contato de todos os meus cabritinhos Ah, é Então, aí outra coisa que a Titi ia falar Ó, você falou assim Que é pegar o contato dos cabritinhos É ligar quando precisasse Mas você não pode ligar pra eles Por mais que eles são seus cabritinhos Você só pode ligar pra eles Na presença das suas titias Ou da sua mamãe Tá bom? Não pode ligar pra eles Pedindo autorização antes Quando você estiver sozinho Tá bom Tá bom Oi Você precisa de mim ainda? Não, não Eu vou... Vai sair com o James? É, já que eu não posso usar a palavra gangue Eu posso usar a palavra seita Qual a coisa que eu vou começar? Não 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 Ouviram? Então vai ser por mim Ouvimos Beijo 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 Tchau Vai pra rolê? Beijo é muito da boa, carão Manda mensagem Tchau Então é isso Gente, eu acho que eu vou dormir Porque eu tô com soninho Tá com sono, amor da mamãe Também, depois dessa aventura toda, né Foi uma grande aventura hoje Nossa Tá com fominha? Não, comi muito no caminho Comeu muito? O que você comeu hoje? Me conta É, eu comi uva Eu comi água de coco Eu comi... Ou água de coco Gente Não pode ficar caindo no chão, amiga Eu tomei água de coco Eu tomei... É, só isso Só isso? Mas eu comi... Eu comi... É... Eu comi coisas gostosinhas Mas... Ah, pão de queijo também Não sei o que... Só vê que a mamãe Tirar uma foto com você Aqui, ó Deixa eu botar aqui, ó Ai, tô precisando Isso Aqui, vem cá Aí Alguém tirou uma foto minha? Do Nico? A Jade é melhor tirando a foto, mano A Jade é a foto, droga Dá até raio Eu queria ser boa, sim Peraí, meu amor Deixa eu virar aqui Peraí Ai, meu Deus São muito parecidos São, mano Ah, e hoje a gente falou assim Você consegue um pouquinho mais pertinho? Vem cá, meu amor Se você pegar na sua visão Aí, ó Só tem que virar um pouquinho Anda um pouquinho mais pro ladinho da mamãe Cuidado pra não cair Cai, ó Acho que aqui tá bom Tá ótimo, né? Você quer de perfil ou você quer mais de corpo? As duas Tá Ai, peraí que eu vou tirar uma de corpo É minha cara, não é? Sim Peraí, deixa eu vir Nossa, sim Lindo, igual a mamãe, meu amor Que linda Ok E aconteceu uma coisa doida também, mamãe Um homem muito louco bateu no carro que eu tava e eu voei Nossa, carioca Meu Deus Tinha que ser carioca Você tá bem? Ele tá bem, gente? Eu fiquei bem Era só raladinho Aí foi tudo bem Peraí que eu já explico Um homem doido Eu já falei pros cabitinhos se encontrar com ele na rua Pra pau, 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 pau Que isso? É pra jogar leite nele Ah, tá Entendi Olha que coisa mais linda Mas ele ficou brado pro lado, né? É, ele tem que virar um pouquinho mais pra frente É, eu acho que... Ai, ai, ai Eu tô com problema de vista Aqui tá bom eu ter que mexer Ai, melhorou Deixa eu ver Daqui tá bom Mas se a tia for tirar uma mais de frente Aí... Não É É, aqui foi bem... Ai Aqui foi bem de rosto Acho que você vai ter que virar um pouco Nossa, tá meio difícil pra mim, às vezes, a visualização Cai um pouquinho Vem agora Nossa, essa aí ficou da hora Isso, peraí, deixa eu ver É que tinha que ir um pouco mais perto Mas... Ai Aê Tartinho Ah, esse tá procurando cair Ficou bom? Deixa eu ver Apareceu o microfone? Que fobinho Apareceu o microfone? Microfone? Então, só eu... É o microfone que ele tá guardando É, eu tô guardando no bolso Ah, sei que deu pra ele Carinha dele Eu vou fazer uma outra posezinha Não, eu gosto dessa Gente, essa foto... Essa foto de... Ô, Nico Se você, tipo... Você vê pela visão V Até você ver bem de perto Você consegue dar um passinho Pra você chegar mais perto da sua mamãe Você tem que ir no visão V Mas aqui ele tá flutuando, tá não? É, ele tem que ir mais pra trás É Se você ver pela visão V Isso, vai mais pra trás Aí, agora tá certinho os pezinhos Tenta chegar mais... Dá uma agaçadinha, amor Agaça Isso, e acho que se você... Isso Aí vai mais... Mas pra mim tá longe Tá longe, Nico Vem cá, aqui, ó Nossa, a Reki devia estar aqui agora Pra arrumar ele Daquele jeito que ela sabe Aí, aí... Meu Deus Aí, vira, só vira agora Meu pai Meu pai Meu Deus eterno Peraí Sobe de novo Peraí Aí, tá muito esquisito Aí, ó Fica paradinho Isso, aí, só vira pra frente Aí, deixa sua mamãe se arrumar Isso Ai, calma Isso, boa Aqui? Aí, abaixa Abaixa Isso Aí, arruma você, Cri Vai mais pertinho É, porque eu acho que é mais fácil você ir mais perto dele Do que ele mais perto de você Parece que eu tô dando a armário Eu tô empurrando ele Não, tá tranquilo Tá aparecendo a foto, tem certeza? Tá, meu amor Peraí Eu tô dando teu foco, mamãe Oi? Acho que ele tá dentro do armário Vem cá, meu amor Gente, até dá vontade de ter? Não tá dentro do armário, não Oi? Não, é pra ele, tá Tá aqui, amor? Tá Ai, que lindo Que lindo Eu gostei Eu gostei Eu sinto que se eu não dormir, eu vou começar a chorar, tá bom? Não, não chora Eu tô com muito sono Eu vou lá, vamos lá Eu amo Pra casa, vamos te levar Beijo nas tias Se você não quiser, eu choro Gente, eu amo vocês Boa noite, tá bom? Beijo, mamãe Te amo também Boa noite, cabritinho Eu não sou cabritinho, mas Bé Bé, tchau, beijos Bom descanso Tchau, beijo A titia, a Karen, Bé, tá mandando as fotos pra você Obrigado, tá bom? Vou guardar no meu coração Boa noite, amor Tchau, gente Beijo, beijo Bé, toma leitinho antes de dormir Mamãe, tá aqui fora? Eu não sei Mamãe, tá lá fora, meu amor Vem aqui, vem Ah, eu tô dormindo em casa, né? Isso Ah, eu ia dormir aqui Que essa casa é mais bonita que a minha É nada A outra é mó moção Nossa, mó moção Quer fazer alguma coisa? Eu tenho que dar um pulinho no hospital Claro Pode entrar no carro? Peraí, meu amor Deixa a minha mãe ver aqui Qualquer coisa eu tenho dentro do porta-malas Tá bom Tá, meu amor Bom descanso Não tem lá dentro? Boa noite Tem, eu vou arrumar pra ir Peraí, meu amor Rapidinho Que a gente já só vai juntar um cabo aqui Tá bom Tá cansado? Você divertiu hoje? Eu me diverti muito Eu fiz muitas coisas legais Por isso que tá cansado assim Mamãe teve uma emergência de trabalho Tá bom, mas... É, me falaram que você vendeu muitos carros Isso, mamãe tava atrás dos carros Um monte de coisa da concessionária Sim Tá bom, mas que bom que você se divertiu Tudo bem Tudo bem? Você é criança mais compreensiva desse mundo, né? Eu, eu, eu sou... É que eu sou um líder, né? Você é um líder? Sim Tenzi Adorei, um líder nato Muito obrigada, viu? Tudo de nada Vamos lá, meu amor Vai lá, neninho Tchau, gente Boa noite Tchau, amor Tchau, tchau Ai, me abriu a porta na minha face Na minha face O que? Na minha face Onde você aprendeu isso, meu amor? Hoje eu aprendi umas palavras em inglês Ah, é? Sim Que legal Pode citar no chão mesmo, filho Eu vou Eu botei o cinto No chão, filho, tá confortável? Tá bem confortável Nico? Tá confortável, tá confortável, mamãe Pode citar, tá bom? No boco você não quer, no chão? Eu botei o cintinho no chão, tá ótimo aqui, tá bom? Ah, tá bom, tá bom Beijo, gente Beijo Eu tava sentado no banco de carro Queria em um lugar diferente Escorregou, meu amor Desculpa, que ali tem uma... Tá bom Ele vai mais devagar Então você se divertiu com os cabritinhos hoje? Sim, agora eu tenho uma gangue inteira pra mim Gangue não Clubinho, clubinho Isso, clubinho Isso, cabritinhos Entende? Mas não pode ficar ligando pras pessoas no telefone, tá? Tem que falar pra mamãe antes Tudo bem Eu tô levando o livro pra dormir, tá? Vamos lá então, Naná Eu tive um dia muito incrível Ai, que bom, meu amor Mamãe fica muito feliz Eu acho que hoje eu não vou ter pesadelo Porque como o dia foi bom, eu vou dormir bem Ai, que bom, meu amor Porque esse pesadelo aí não dá pra ter Se você continuar tendo pesadelo assim Mamãe vai ter que te levar Pra um psiquiatra Sim Já te dizia a sua irmã, não psicou coisa Sim Sua irmã não sabia falar psiquiatra Ela falava psicou coisa Ai Eu já sei falar a palavra psiquicatra Isso Psiquicatra Isso Isso Vamos lá Ai, mãe, tá tão bom Pronto Você é colinho ou vai andando? Eu vou andando mesmo Tá duplo já, né? Então, homem grande Homem grande Eu tenho até o meu clubinho Você viu? Eu que escolhi com estilista Eu vi Vem, Carol Ah, peraí Você vai dormir no meio da mamãe e do papai Ou você quer dormir no quarto? No meio de vocês Vamos lá É o mamãe pra dormir ou tá bem? Eu tô bem, eu comi muito Comeu muito? Tá bom Deixa eu me deixar aqui E essa mãozinha? Eu tava segurando meu microfone Não aguardei Ah, segurou o microfone? A mamãe não tá vendo o microfone aí Eu guardei no bolso, você não viu Ah, tá Entra, meu amor Deita aqui Peraí, eu vou deitar, tá bom? Deita, meu amor Boa noite Ame bem, meu amor Mamãe te ama, tá bom? Amém Vem te dormir aqui Vem te dormir aqui Vem te dormir aqui Vem te dormir aqui